Seja bem-vindo ao canal 10 em 1, no audiobook de hoje veremos a parte 3 do livro do Bert Linger. Ordens do Amor Este é um livro muito especial e vai te ajudar muito, aconselho a baixar o PDF para ajudar no entendimento. Se você chegou aqui e não viu as outras partes recomendo assistir os outros vídeos aqui do canal. Antes de começarmos inscreva-se no nosso canal e já deixe o seu like. Audiobook criado por Cristian Martini do canal 10 em 1, livro de Bert Linger, Ordens do Amor. Quais foram ali uma nossa história, e, no mesmo tempo, aconselho a Bungee, Hochul, em 20 anos, chegou a dia a dia com uma coisa para você. Não好ca se Malhor a criança, oh sim! Isso eu bem posso imaginar. Ela ri. Elinger, para Raimund esse seria o próximo passo. A filha mais velha de Raimund foi representada por Rita. Elinger, para o grupo sobre o tema da adoção vou lhes contar ainda uma história. Ela é um pouco cifrada e é assim. A volta ao lar. Um lenhador vivia com sua mulher junto a uma grande floresta. Tinham somente uma filha, de três anos de idade, mas eram tão pobres que muitas vezes não sabiam o que lhe poderiam dar para comer. Certo dia, a Virgem Maria os visitou e lhes disse, vocês são tão pobres para cuidar da criança. Entregue-me na mim. Eu a levarei comigo para o céu, serei sua mãe e cuidarei dela. Eles sentiram peso no coração, porém se disse Raimund, oh que podemos fazer contra a Virgem Maria. Assim obedeceram, buscaram a menina e a entregaram a Virgem Maria. Esta a levou consigo para o céu. Lá ela comia pão doce, bebia leite com açúcar e podia brincar com os anjos. Secretamente, porém, sentia saudades de seus pais e da bela terra. Quando a menina completará quatorze anos, a Virgem Maria saiu de novo em viagem, pois também sentia muitas vezes saudades da terra. Chamou a menina e falou, tome conta das chaves das treze portas do céu. Você pode abrir doze portas e contemplar a glória que reside em cada sala, mas a décima terceira, a qual pertence esta chave pequena, é proibida a você. Cuide de não abri-la, caso contrário haverá uma desgraça. Mas a menina prometeu, jamais entrarei na décima terceira sala. Quando a Virgem Maria partiu, a menina olhou as moradas do céu. Cada dia ela abria uma porta, até que todas foram abertas. Por trás de cada uma se assentava um homem, um apóstolo, cercado de grande esplendor, e a menina cada vez se alegrava com a bela visão. Só a porta proibida ainda estava trancada e a menina sentiu uma grande vontade de saber o que estava escondido por trás dela. Quando ficou sozinha, pensou, agora estou completamente só e posso entrar, pois Nino vim saberá o que eu fiz, tomou a pequena chave, colocou-a na fechadura, e a virou ponto. Então a porta se escancarou e a menina foi atraída por um brilho dourado e resplandecente. Este devia ser o santuário mais interior. A própria menina ficou entusiasmada, penetrou lá dentro, tocou o ouro com o dedo e estremeceu de gozo, como ainda nunca lhe tinha acontecido. De repente, lembrou-se da proibição da Virgem Maria. Tirou o dedo, precipitou-se para fora da porta e a fechou de novo. Porém seu dedo tinha ficado como se fosse feito de ouro. Ela quis lavar o ouro, mas, por mais que tentasse, não conseguiu tirá-lo. E assim esperou, com muito medo, a volta da Virgem Maria. Esta, porém, demorou a voltar, pois gostava da terra. Quando regressou ao céu, estava muito contente. Chamou os anjos e a menina e contou-lhes as novidades da terra. Lá as pessoas tinham estranhas caixas. Bastava apertarem um botão e já podiam ver o que acontecia na terra. Um dia, contou ela, ela viu dessa maneira uma mulher que ousou procurar os gorilas da montanha. Isso era muito perigoso, pois os gorilas das montanhas eram oito vezes mais fortes do que um ser humano. Entretanto, os gorilas a deixaram aproximar-se deles, e um dia um filhote de gorila se aproximou tanto que ela pôde acarriciar suas costas com o dedo. Ele era muito manso e deixou que ela o agradasse. Depois os nativos lhe trouxeram um bebê gorila, que tinha perdido seus pais e já estava totalmente sem forças. Ela o tomou como se fosse sua mãe, deu-lhe leite açucarado para beber e o tratou tão bem que ele logo se recuperou. Entretanto, por mais que amasse o bebê alheio, notou que ele sentia falta dos outros gorilas. Quando foi procurar novamente os gorilas, levou consigo o bebê, e, quando encontrou o bando, apresentou-lhes o bebê.gorila mais velho, quando o viu, pulou imediatamente com um grande alarido na direção da mulher, arrancou-lhe o bebê das mãos, correu com ele de volta para o bando e o entregou a uma pequena fêmea, que imediatamente o amamentou em seu peito. O macho não fez nenhum mal à mulher, e ela viu que a criança gorila S estava bem com seus iguais. A Virgem Maria ainda contou muitas histórias e assim se esqueceu completamente de perguntar pelas chaves. Porém, na manhã seguinte, chamou a menina para que lhe trouxesse as chaves. Para sondá-la, perguntou. Você realmente não esteve na décima terceira sala? Não, respondeu a menina, você o proibiu. Então por que é que você está escondendo uma mão atrás das costas? E ordenou, mostrei as chaves. E ele sentiu, mostrou a amarela. O mais ou menos uma espécie para que o homem não tenha escondido. Era autorização, comprou o seu corpo, e o seu corpo na cara e o seu corpo teve uma amarela, e o seu corpo teve uma amarela. Ela te desesperou, e disse a mulher, outros quais eles foram escondendo, o que vai acontecer. ser também todas as outras. Volte para a terra, onde existem pais e irmãos, homens, mulheres e filhos. A menina se alegrou e lhe agradeceu. A Virgem Maria ajudou-a a amarrar sua trouxa e ainda lhe deu, na despedida, um par de luvas brancas, para protegê-la da comprovação do seu saber. O que faz adoecer nas famílias e o que cura? De um curso para enfermos, terapeutas e médicos durante um congresso internacional sobre medicina e religião. Céu e Terra O que se diz aqui sobre o Céu descreve o que leva a doenças graves, acidentes ou suicídios de um homem, e o que se diz sobre a Terra descreve o que, às vezes, consegue rever ter tais destinos. Doenças graves, acidentes e suicídios na família e no grupo familiar são ocasionados por atos associados a imagens do céu, de sofrimento e de expiação por outras pessoas, de reencontro após a morte e de mortalidade pessoal. Essas imagens conduzem a formas mágicas de pensar, desejar e agir, fazendo acreditar ao enfermo moribundo que, assumindo voluntariamente um sofrimento, poderá salvar outros dos sofrimentos deles, embora eles tenham sido impostos pelo destino. A comunidade de destino Pertencem a essa comunidade, onde este pensamento atua de modo nefasto, os irmãos, os pais e seus irmãos, os avós, eventualmente também algum bisavô, e todos os que cederam lugar a alguma dessas pessoas. Entre os que cederam lugar, incluências conjúges, esnoivos ou os parceiros dos pais e dos avós, e ainda todos aqueles cujo desaparecimento ou desgraça propiciou alguém adressar no grupo familiar ou obter alguma outra vantagem. O vínculo e suas consequências Nessa comunidade de destino, todos se ligam a todos. Os mais fortes vínculos de destino são os que ligam os é-filhos aos pais, os irmãos entre si e os parceiros entre si. Um vínculo especial de destino liga também os membros subsequentes aos que lhe cederam lugar, principalmente se estes tiveram um destino funesto, por exemplo, os filhos de um segundo casamento à primeira mulher de seu pai, que morreu no parto. O vínculo liga menos fortemente os pais aos filhos e, com menos força ainda, os que cederam lugar aos que obtiveram, por exemplo, uma esnoiva do marido à sua mulher atual. Semelhança e compensação Por efeito do vínculo, os membros subsequentes e mais fracos da família querem segurar os antecedentes e mais fortes para que não se vão, ou pretendem segui-los se já partiram. Também por efeito do vínculo, os membros que obtiveram vantagem querem assemelhar-se aos que ficaram em desvantagem. Assim, filhos saudáveis querem assemelhar-se a pais doentes e filhos inocentes a pais culpados. O vínculo faz ainda com que membros da família com boa saúde se sintam responsáveis por membros doentes, inocentes por culpados, felizes por infelizes e vivos por mortos. Assim, pessoas que se sentem em vantagem se dispõem também a arriscar e oferecer sua saúde, inocência, vida ou felicidade pela saúde, inocência, vida ou felicidade dos outros. Pois alimentam a esperança de que, renunciando à própria vida e à própria felicidade, poderão assegurar ou salvar a vida e a felicidade de outros membros dessa comunidade de destino, restituindo e recuperando a vida e a felicidade deles, mesmo que tinham sido perdidas. Na comunidade de destino, constituída pela família e pelo grupo familiar, reina, portanto, em razão do vínculo e do amor que lhe corresponde, uma necessidade irresistível de compensação entre a vantagem de uns e a desvantagem de outros, entre a inocência e a sorte de uns e a culpa, e a desgraça de outros, entre a saúde de uns e a doença de outros, e entre a vida de uns e a morte de outros. Em razão dessa necessidade, se uma pessoa foi infeliz, uma outra também quer ser infeliz, se uma ficou doente ou se sente culpada, uma outra, saudável ou inocente, também fica doente ou se sente culpada, e se uma morreu, outra, próxima a ela, também deseja morrer. Dessa maneira, no interior dessa estreita comunidade de destino, o vínculo e a necessidade de compensação levam ao equilíbrio e à participação na culpa e na doença, no destino e na morte de outros. Com isso, tentase paragra a salvação do outro com a própria desgraça, a cura do outro com a própria doença, a inocência do outro com a própria culpa ou expiação, e a vida do outro com a própria morte. A doença segue a alma Como essa necessidade de equiparação e compensação anseia pela doença e pela morte, a doença segue a alma. Por essa razão, a cura requer ainda, ao lado da assistência médica no sentido estrito, uma assistência versada nas necessidades da alma, quer seja prestada pelo próprio médico, quer por outra pessoa em apoio ao tratamento médico. Entretanto, enquanto o médico se esforça por curar a doença pelo tratamento ativo, o assistente da alma tende a manter-se numa atitude de reserva, pois com assombro se defronta com forças com as quais não tem a presunção de medir-se. Assim, mantendose em sintonia com essas forças e agindo mais como seu aliado do que como adversário, ele se esforça por reverter o destino fatal. Vou dar um exemplo. Antes eu do que você Numa sessão de hipnoterapia em grupo, uma mulher jovem, que sofria de esferose e a mulher, que se sentia em paz consigo mesma e com seu destino. Uma participante, porém, não conseguindo suportar esse amor que se dispunha a assumir, em lugar da mãe, a doença, as dores e a morte, disse ao dirigente do grupo, gostaria tanto que você pudesse ajudá-la. O dirigente do grupo ficou consternado, como se, com estas palavras, ela se sentia em paz e de add-on lhe, que se sentia em paz. Uma mulher jovem, que sofria igualmente de esferose múltipla, colocou em grupo, com a ajuda de outros participantes, sua família de origem e a rede de relações que nela atuava. Assim, foi um dos dias e dos dias, mesmo que ela音areia uma mulher foram colocados ali a mãe, à sua esquerda, o pai. Diante deles ficou a paciente, que era a filha mais velha, à sua esquerda seu irmão seguinte, que morreu aos 14 anos, de insuficiência cardíaca, e mais à esquerda, um pouco mais afastado, o irmão mais novo. Figura 1. Pai. Mãe. Primeira filha, igual paciente. Segundo filho, morto aos 14 anos por insuficiência cardíaca. Terceiro filho. O terapeuta pediu ao representante do irmão morto que saísse pela porta, o que numa constelação familiar simboliza a morte. Quando ele saiu, a fisionomia da filha se abriu de repente e também a mãe ficou bem melhor. Então o dirigente do grupo fez com que saíssem também o irmão mais novo, e em seguida o pai, pois notou que ambos se sentiam também atraídos para fora. Quando todos os homens saíram, significando que a S estavam mortos, a mãe se aprumou triunfante. Ficou claro que ela se sabia destinada à morte, fossem quais fossem seus motivos, e se sentia aliviada porque outros estavam prontos e desejosos de abraçar a morte em seu lugar. Figura 2 Então o dirigente do grupo chamou os homens de volta e fez com que a mulher saísse. De repente, todos se sentiram livres da obrigação de participar do destino da mãe e ficaram bem. Figura 3 Entretanto, o dirigente do grupo tinha suspeita de que a esferose múltipla da filha também estava associada à obrigação de morrer que a mãe sentia. Por isso chamou a mãe de volta, colocou-a do lado esquerdo do pai e a filha ao lado da mãe. Figura 4 Então o dirigente do grupo disse à filha que encarasse a mãe com amor e lhe dissesse, olhando-a nos olhos. Mamãe, eu faço isso por você, quando ela disse isso, todo o seu rosto se iluminou e o sentido e a finalidade. De sua doença ficaram claros para todos os envolvidos. Portanto, o que o médico ou um assistente da alma tem o direito de fazer aqui, e o que deve evitar? O amor consciente Trazer à luz o amor de um filho é muitas vezes tudo o que pode e deve fazer um terapeuta consciente. Seja qual for a carga que um filho tenha tomado sobre si em virtude desse amor, ele sabe que está em sintonia com sua consciência e sentez inobre e bom. Quando, porém, com a ajuda de um terapeuta compreensivo, o amor da criança pode ser revelado, talvez se revele também o caráter irrealizável de seu objetivo. Pois é um amor que espera poder, através do próprio sacrifício, curar a pessoa querida, protegê-la da desgraça, espiar talvez sua culpa e tirá-la da infelicidade, e se a pessoa querida já morreu, espera poder resgatá-la dos mortos. Entretanto, quando se manifesta, junto com o amor infantil, também o caráter infantil de seus objetivos, a criança, agora já crescida, percebe, embora dolorosamente, que com seu amor e com seus sacrifícios não supera a doença, o destino e a morte dos outros, e que necessita aceitá-los impotente mais corajosamente, dizendo sim a eles como são. Os objetivos do amor infantil e os meios usados para alcançá-los são assim desenganados quando revelados, pois fazem parte de uma representação mágica do mundo que não subsiste diante do saber de um adulto. Porém, o amor subsiste. Trazido à luz, ele procura caminhos que também sejam à prova da luz. O mesmo amor que causou a doença busca, quando se associa à compreensão, uma outra solução, uma solução consciente, neutralizando assim, se ainda for possível, o agente causador da doença. Nesse particular, o médico e outros terapeutas talvez possam apontar direções. Isso só será possível se reconhecerem o amor da criança, para que ele possa ficar em evidência, e o honrarem, para que possa dirigir-se a algo novo e maior. Compulsão de desaparecer Como fator condicionante de uma doença mortal, reconhecemos com frequência o propósito de um filho ou uma filha, diante de uma pessoa amada, antes desapareça eu do que você. Na anorexia, o propósito é o seguinte, antes desapareça eu do que você, querido papai. Na esclerose múltipla, o propósito foi, no exemplo que vimos, antes desapareça eu do que você, querida má. Uma dinâmica semelhante acontecia antigamente com a tuberculose, que talvez por causa disto era denominada entre nós compulsão de desaparecer . A mesma dinâmica está presente também no suicídio e no acidente fatal. Mesmo que você vá, eu fico. Quando essa dinâmica se revela numa conversa com o enfermo, qual será a solução que ajuda e cura? Como acontece com toda boa descrição de um problema, a solução já está contida na descrição e atua através dela. A solução começa quando se traz à luz a frase que faz adoecer e o paciente, com toda a força do amor que o mover é, a diz com ênfase, colocandose diante da pessoa amada, antes desapareça eu do que você. Nesse passo, é importante que se repita a frase tantas vezes quantas forem necessárias, até que a pessoa amada seja percebida e reconhecida pelo paciente como alguém que está diante dele e que, portanto, apesar de todo o amor, é uma peça autônoma e separada dele. Caso contrário, permanecem a simbiose e a identificação, fracassando a diferenciação e a separação, responsáveis pela capacidade de que a pessoa amada seja o que a pessoa amada seja o que a pessoa amada e o que a pessoa amada seja o que a pessoa amada seja o que a pessoa amada. Quando se consegue dizer amorosamente essa frase, ela circunscreve os limites, tanto da pessoa querida quanto do próprio eu, separando o próprio destino do destino da pessoa amada. Essa frase obriga a perceber não só o próprio amor, mas também o amor daquela pessoa. E obriga a reconhecer que aquilo que se deseja fazer em lugar da pessoa amada é para ela mais um peso do que uma ajuda. Então é o momento de dizer à pessoa amada uma segunda frase, sobre a pessoa que ela fazia, como a pessoa amada se tornou prestando pela família, para é a pessoa amada. Não sei se é mendigoso, mas a pessoa tem uma pessoa que afirma de uma pessoa amada e se tornou prestando a partir da pessoa que ela faz em lugar de um menos tarde. A pessoa skal ter feito em um ponto de vista sendo convencida, como é em uma responsabilidade de dar uma pessoa amada. O Valor era em uma pessoa que havia um a desgraça deles. Mas sua filha percebeu o perigo e saltou na brecha. Ela colocou-se no lugar do pai, ao lado dos irmãos dele, e em seu coração disse ao pai, querido papai, antes desapareça eu, e me junte aos seus irmãos, do que você e querido papai, antes partilhe-eu a desgraça com eles do que você, e tomou-se a norexica. Qual seria a solução para ela? Ela precisaria pedir aos irmãos do pai, mesmo que só interiormente, por favor. Abençoem meu pai se ele fica conosco, e abençoem-me, se fico com meu pai. Eu sigo você. Por trás do desejo de desaparecer do pai ou da mãe, que o filho procura impedir com a frase antes eu do que você, existe frequentemente nos pais uma outra frase. Eles a dizem, como filhos, a seus pais ou irmãos, quando estes morreram cedo, contraíram uma longa doença ou ficaram inválidos. A frase é, eu sigo você ou, mais exatamente, eu sigo você em sua doença, ou, eu sigo você para a morte. Na família, a frase que atua primeiro é a eu sigo você, que é também uma frase infantil. Mais tarde, porém, quando essas crianças, por sua vez, se tornam pais, seus filhos impedem que a executem, e então dizem, antes eu do que você. Eu vivo ainda algum tempo. Quando a frase eu sigo você se revela como quadro de fundo de doenças graves, acidentes ou tentativas de suicídio, a solução que ajuda e cura consiste em que o filho, com toda a força do amor que o move, diga com ênfase, encarando a pessoa amada, querido pai, querida mãe, querida irmã, ou seja quem for, eu sigo você. Aqui também é importante fazer com que a frase seja repetida tantas vezes quantas forem necessárias, até que a pessoa amada seja percebida e reconhecida como uma pessoa. Autônoma que, apesar de todo o amor, é separada do próprio eu. Então o filho reconhece que seu amor não ultrapassa os limites que o separam do ente querido e que precisa de ter-se diante desses limites. Aqui também a frase obriga a reconhecer tanto o próprio amor quanto da pessoa amada, e a entender que essa pessoa carrega e realiza melhor o seu destino quando ninguém a segue nele, muito menos o seu próprio filho. Então o filho pode dizer ao morto querido também uma segunda frase, que realmente dispensa e libera da obrigação do seguimento funesto, querido pai, querida mãe, querida irmã, ou seja quem for, você morreu, eu vivo ainda algum tempo e então também morrerei, ou ainda, eu realizo a vida que me foi dada, enquanto a pessoa. Quando o filho vê que um de seus pais quer seguir na doença e na morte alguém de sua família de origem, ele precisa dizer, querido pai, querida mãe, mesmo que você vá, eu fico ou então, mesmo que você vá, eu lhe dou um lugar de honra, e você sempre continuará sendo meu pai, minha mãe, ou, se algum dos pais cometer o suicídio, eu me curvo diante da sua decisão e diante de seu destino. Você sempre continuará sendo meu pai, minha mãe, e eu sempre continuarei sendo seu filho, sua filha. A fé que faz adoecer a vida. As duas frases antes eu que você e eu sigo você são ditas e realizadas com a consciência tranquila e com a certeza da inocência. Ao mesmo tempo, correspondem à mensagem cristã e ao modelo cristão, por exemplo, a palavra de Jesus no Evangelho de São João, ninguém tem maior amor do que quem dá a vida por seus amigos, e o apela a seus discípulos para segui-lo, no caminho da cruz, até a morte. A doutrina cristã da redenção através do sofrimento e da morte e o exemplo dos santos e heróis cristãos confirma a fé e a esperança da criança em que ela pode substituir outras pessoas, assumindo em seu lugar a doença. A desgraça ou a morte. Ou ainda que pode, pagando a Deus e ao destino o mesmo preço, salvar outras pessoas da doença e do sofrimento através da sua própria doença e do seu próprio sofrimento, e arrancá-las da morte através de sua própria morte. Ou ainda que pode, se não conseguir na terra uma salvação para as pessoas queridas, reencontrá-las através de sua própria morte. O amor que cura. Quando existe tal envolvimento, a cura e a salvação ultrapassam os limites da simples intervenção médica e terapêutica. Elas exigem uma realização religiosa, uma conversão a algo maior que vá além do pensamento mágico e do desejo mágico, e que os neutralize. Esse algo maior seria, em oposição à promessa enganosa do céu. A terra. Quem diz sim à terra, diz sim tanto à sua plenitude quanto ao fato de ter princípio e fim. Às vezes, o médico ou outro ajudante pode preparar e apoiar um tal ato. Mas este não está em seu poder e não resulta de um método da mesma forma como um efeito resulta de uma causa. Este ato, quando é bem sucedido, exige o extremo e é experimentado como uma graça. Como exemplo dessa conversão a algo maior, trago aqui uma história que, com o título de A Fé Maior, já foi reproduzida na página 240, num contexto semelhante. Fé e Amor Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus que lhe dizia, levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que eu te mostrarei e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. Tomou o filho, levou a montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do filho, puxou a faca e queria sacrificá-lo. Mas então ouviu uma outra voz e, em vez de seu filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o homem? Como o homem olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se existe, olha para eles? Um outro homem sonhou, à noite, que ouvia a voz de Deus que lhe dizia, levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, levá-o à montanha que eu te mostrarei e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. Ele respondeu, encarando, isso eu não faço. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o homem? Como o homem olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se existe, olha para eles? Doença como expiação Uma outra dinâmica que provoca doenças, suicídios, acidentes e mortes, é o desejo de expiar uma culpa. Encará-se como culpa, às vezes, o que foi obra do destino sem possibilidade de interferência, por exemplo, um aborto espontâneo, uma doença, deficiência ou morte prematura de uma criança. O que ajuda, nesse caso, é olhar os mortos com amor, expor-se a dor e deixar em paz o que passou. Se, por obra do destino, acontece alguma coisa que causa dano a outros e proporciona a alguém alguma vantagem ou a salvação e a vida, isso é experimentado também como culpa, por exemplo, a morte da mãe no nascimento de uma criança. Mas existe também a culpa verdadeira, de responsabilidade pessoal, por exemplo, quando alguém, sem nesses cidade, entregou ou abortou um filho ou quando exigiu de outros ou lhes causou algo de grave. Após um trabalho SSB no seu documento, quem já ouviu, se pegou um desigualdade de um desigualdade de um desigualidade de uma criança, para 묶idade de uma criança em whatever ser o desejo. Mas ambos os dictam que a morte foi um desigualdade de uma criança e para nem o ser humano, e a morte da morte de uma criança. a própria mulher sentia se tornou o cabelo com o corpo, com o corpo e o corpo. Assim, ele se tornou uma desigualdade de um corpo entre um homem e uma criança, um homem do corpo com o corpo, com a cabeça que a morte era com o corpo, como um homem que estava em poder, estava com a vontade de um homem. ter alguns dos sistemas de saúde. E as pessoas deoganizaram seus problemas. Não, 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 não. Mas, não, não, não. Não, 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 não é. E, provavelmente, se você já está personificando sobre o problema do bem, a pessoa é um aparelho a sua desgraça e o sofrimento assumido basta para que o outro se salve. Acreditase que o sofrimento e a morte serão suficientes, sem que se encare a relação e se sinta a outra pessoa, sem que, com ela diante dos olhos, se sinta a dor pela sua desgraça, e sem que precise fazer, com o consentimento e a benção dessa pessoa, algo de bom pelos outros. Na expiação, pagase também com a mesma moeda. A ação é substituída pelo sofrimento, a vida pela morte e a culpa pela expiação, e acreditase que o sofrimento e a morte são suficientes, sem ação e sem realização. E assim como as frases antes eu duque você e eu sigo você, ao serem executadas, apenas aumentam a desgraça, o sofrimento e a morte, assim também a expiação, quando consumada, produz os mesmos efeitos. Um filho cuja mãe faleceu no parto sente-se permanentemente culpado diante dela, porque ela pagou pela vida dele com a própria morte. Ora, quando o filho expia por isso, deixando-os desgraçados e ficar mal, isto é, quando se recusa a tomar sua vida, apesar de ela ter custado a morte da mãe, ou quando chega a suicidar-se em ato de expiação, então a desgraça é duplamente funesta para a mãe, pois o filho não tomou a vida que ela lhe deu, não respeitou o amor da mãe e sua disposição de lhe dar tudo. Portanto, a morte dela foi inútil, pior ainda, em vez da vida e da felicidade trouxe uma nova desgraça, pois, ao invés de uma morte, aconteceram duas. Se quisermos ajudar um filho nessa situação, devemos ter em mente que, além do desejo de expiação, ele tem também um outro desejo, antes eu do que você ou eu sigo você. Assim, só poderemos lidar positivamente com o desejo funesto de expiação, curando-o, se conseguirmos também a solução positiva com essas duas franças seis. A compensação através do tomar e da ação reconciliadora Qual é para esse filho a solução que convém a ele e a sua mãe? Ele precisa dizer, querida mamãe, se você já pagou um preço tão alto por minha vida, que isso não tenha sido em vão, farei dela algo de bom, em sua memória e em sua homenagem. Mas então o filho precisa agir, produzir e viver, em vez de sofrer, fracassar e morrer. Agindo assim, estará liga do a mãe de uma forma muito diversa do que seguindo-a na desgraça e na morte. Quando o filho desaparece, em simbiose com a mãe, está ligado a ela apenas de forma cega e inconsciente. Quando, porém, em memória da mãe e de sua morte, produz algo que promova a sua vida, quando toma sua vida e dela dá a outros, então ligase a mãe de uma forma totalmente diversa e veze a mando na presença dela. Pois, quando recebe e preenche sua vida dessa maneira, tem a mãe diante dos olhos e a leva no coração. Então fluem para o filho as bênçãos e a força da mãe porque, a partir do amor a ela, ele faz de sua vida algo de especial. Há diferença da compensação pela expiação, que é uma compensação pela fatalidade, pelo dano e pela morte, esta seria uma compensação pelo bem. Diversamente da a compensação pela expiação, que é um recurso barato, que tira e prejudica sem reconciliar, a compensação pelo bem é muito cara. Porém traz bênção e tem mais condições de fazer com que a mãe e os filhos se reconciliem com seus próprios destinos. Pois o bem que esse filho realiza em memória de sua mãe acontece através dela. Através do filho ela tem parte nisso, e assim continua a viver e a atuar. Esta seria, a diferença de uma compensação mágica, uma compensação adequada à terra. Ela segue a compreensão de que a nossa vida é única e que, ao extinguir-se, abre um lugar para quem chega, mesmo depois de extintar, ela nutre a vida presente. A expiação é um substitutivo para a relação. A expiação é um recurso para não encarar a relação, pois através dela tratamos a culpa como uma coisa, pagando-o por um dano com algo que também nos custa. Porém, se fiz injustiça a alguém, causei sua infelicidade e lhe infligi um dano irreparável ao corpo e à vida, o que pode produzir essa expiação? Buscar alívio pela expiação, prejudicando a mim mesmo, é algo que só posso fazer quando perco de vista a outra pessoa. Pois, quando atinho diante dos olhos, sou forçado a reconhecer que pretendo anular pela expiação algo que necessariamente permanece. Isso deve ser igualmente levado em conta no caso de uma culpa que envolva responsabilidade pessoal. Frequentemente, para expiar por um aborto ou pela perda de um filho, uma mãe contrai uma doença grave ou abre mão da relação com o pai da criança, renunciando a um novo relacionamento. A expiação por uma culpa pessoal também se realiza de uma forma inconsciente, mesmo que seja conscientemente negada ou explicada. Junto com a necessidade de expiar, aparece ainda nas mães, de vez em quando, o desejo de seguir a criança morta, da mesma forma como um filho deseja seguir a mãe morta. Entretanto, talvez possamos supor que uma criança que morra por culpa da mãe também esteja dizendo a ela, antes eu do que você, nesse caso, se a mãe adoece e morre como expiação, a morte da criança por amor a ela terá sido inútil. Também no caso da culpa pessoal, a solução consiste em substituir a expiação pela ação reconciliadora. Isso acontece quando se olha nos olhos a pessoa a quem se fez algo de injusto ou de quem se exigiu algo de mal. Por exemplo, quando a mãe olha nos olhos uma criança abortada, negada ou abandonada ele diz, sinto muito, e agora eu lhe dou um lugar em meu coração, e eu reparo isso, na medida em que posso repará-lo, e ainda, você terá parte no bem que eu fizer em sua memória e com você diante dos meus olhos. Então a culpa não terá sido em vão, pois o bem que a mãe, ou a pessoa de quem se trate, realiza em memória dessa criança, acontece com a criança e através dela. Ela toma parte nisso e permanece por algum tempo em ligação com a mãe e com as suas ações. Na terra, a culpa passa. A respeito da culpa, é preciso ter em vista mais uma coisa, ela passa, e precisa ter o direito de passar. Uma culpa para a eterna só existe na perspectiva do céu. Na terra, a culpa é passageira. Como tudo nela, também passa, depois de algum tempo. Doença como expiação em lugar dos outros. A culpa e a expiação também são frequentemente assumidas na família e no grupo familiar. Um filho ou um parceiro também pode dizer, antes eu duque você no que tange a culpa e a expiação, assumindo a culpa e suas consequências quando outros se recusam a isso. Num grupo, uma mãe contou que se recusará a acolher sua mãe idosa e a deixará num asilo de velhos. Na mesma semana, uma de suas filhas ficou anoréxica, vestiu-se de preto e passou a visitar um asilo, duas vezes por semana, para cuidar de pessoas idosas. Entretanto, ninguém, nem sequer a própria filha, perceberá cone-chão com o ato da mãe. Doença como consequência da recusa de tomar os pais. Uma outra atitude que leva a doenças graves é a recusa do filho em tomar amorosamente seus pais e em honrá-los como seus pais. Esses filhos se elevam acima da terra porque, diante de um céu ou de uma outra coisa elevada, consideram-se melhores escolhidos. Há doentes de câncer, por exemplo, que preferem morrer a se inclinar diante de sua mãe ou de seu pai. Porém, honrar os pais é honrar a terra. Quem crê no céu talvez acredite que pode, com sua ajuda, elevar-se acima da terra e acima dos pais. Porém honrar os pais é honrar a terra. Honrar os pais significa tomá-los e amá-los como eles são. E honrar a terra segue. Significa tomá-la e amá-la como ela é, com a vida e a morte, a saúde e a doença, o início e o fim. Isso, porém, constitui propriamente o ato religioso, denominado antigamente devoção achar a terra. Mais uma natureza... Eu sou uma criança. Não há um tempo. Sabe, eu, porém, não há uma razão de saída para você. Você é um cara inverso na terra, e talvez, na verdade, ou se tornou um grande ilusório para você. Você pode me interagir, que você assiste. Era que o partido da alguma maneira em que o segundo ano poderia ser capaz de ser o que chúng thee está segurando, ou escondido, ele provavelmente não seria fácil. Mas não foi um erro. O que é um caminho? Aliás, o aviador disse que ele se tornou, ele disse que não tinha sido umaúnica. Ele falou que não tinha sido uma unidade de como uma pessoa, mas não tinha sido uma moda para que ele seja um dos initiative. Ele disse que era um objetivo. O que era estar menos a seu serviço do que às outras pessoas. O monge retrocou. Encontra o último. Quem renuncia ao próximo e ao presente? Mas o mercador ainda ponderou se existe o último. Ele está perto de cada pessoa, mesmo que esteja oculto. No que nos aparece e no que permanece, assim como em cada ser se oculta um nenzieio em cada agora, um antes e um depois. Comparado ao ser que experimentamos com o fugaz ilimitado, o nenzie nos parece infinito. Como de onde e para onde, comparados ao agora. O monge, como a morte, é um início desconhecido. E só por um breve instante, como um raio, nos abre seu olho no ser. Assim também, o último só se aproxima de nós no que está perto. E brilha. Agora. Então o monge perguntou, por sua vez. Se o que você diz fosse a verdade, o que restaria ainda? A mim e a você? O mercador respondeu. Ainda nos restaria, por algum tempo, a Terra. Veja também o ser e o nonzer, na página 42. Constelação de Astrid, Diabetes, Eu Sigo Você Enenger, em consonância com o tema deste curso, nas três tades destinadas à ilustração de minha conferência sobre céu e terra, trabalharei principalmente com participantes que tenham uma doença grave ou corran risco de suicídio. Para Astrid, na cadeira de rodas venha para perto de mim. Pode vir tranquilamente em sua cadeira de eriodas. Qual é a sua doença? Apenas das três tades, a gente precisava diálogo, sabe? Às vezes, os povos fenômenos dela. Ah, espírito, no círculo, não é? Percanense, a gente demonstrar que tudo isso fosse? Aliás, eu compreendo ser um novo-dia. Para a pessoa que perdeu na área só do mundo, em que known as pessoas se transformaram como têm um conhecimento, criaram. Por outro lado, as pessoas que me importaram, haviam. Para a pessoa que nunca se torne, a pessoa que não desistou do快 doink, eles não tinham muitas vezes. Às vezes, a pessoa que não tem que terá mais desocupostas. Quando a pessoa que estivesse em casa, com uma troca do seu conhecimento, mas não faz uma chance com ninguém, mas não faz um problema com ninguém. É, Hertha, filha de idade, tudo assim por que ele tenha sido feito na sua vida. Em alguma forma, a gente tinha certeza que não podia ter sido feito na sua família. Mas, ela era muito sério. O que estava com a sua vida, no meu pai? O que era? O que era o nosso pai? Eu não sabia que ele era um homem semelhante. Nesse sentido, eu só pedi um homem semelhante. Astride, o irmão de minha mãe morreu na guerra, aos quatorze anos, com difiteria. Algum de seus pais ou avós esteve antes casado ou numa relação estável? Astride, não. Astride, vamos representar agora o seu sistema, com participantes deste grupo. Escolha-os primeiro. Precisamos de alguém que represente o seu pai e alguém para sua mãe. Dos filhos, quem foi o primeiro? Astride, meu irmão. Astride, o segundo. Astride, sou eu. Astride, também tomaremos alguém para representá-la. A criança morta era. Astride, uma menina. Astride, também para ela escolheremos uma representante. De que morreu a criança? Astride, não ficou esclarecido. Astride, o que significa não esclarecido? Astride, bem, minha mãe me contou que ela não mamava. Outra causa de morte eu não conheço. Astride, ela morreu de inanição. Astride, foi essa a única explicação que recebi. De resto, sobre essa criança se fez um absoluto silêncio. Houve alguma recriminação entre os pais pela morte da criança? Astride, sobre a criança jamais se conversou. Astride, bem, vamos colocar os representantes. Você pode andar o suficiente para colocá-los. Astride, posso. Astride, sabe como se faz uma constelação familiar? Astride, não. Astride, tome com ambas as mãos cada uma das pessoas escolhidas e coloque-a em seu lugar, em relação com as demais, de acordo com o que você estiver sentindo no momento. Quando reconhecer que o posicionamento está certo, pare. Faça isso absolutamente de acordo com o que você estiver sentindo no momento. Em seguida, verifique mais uma vez se está certo assim, e então sentese. Pai. Mãe. Primeiro filho. Segunda filha, igual Astride. Terceira filha, morreu três dias após o seu nascimento. Como está o pai? Pai, bem, sintome preso entre as duas e ameaçado pelas costas. O que está atrás de mim me inquieta e sinto o impulso de me virar para vê-lo. Como está a mãe? Mãe, sinto atrás de mim muita coisa invisível, algo muito pesado atrás de mim. Como está o filho? Primeiro filho, sintome muito ligado à minha irmã e muito distante de meus pais. Elinger, para a representante de Astride como está a filha mais velha. Segunda filha, sintome muito observada por meus pais. Acho bom estar distante. Elinger, como está a filha falecida? Terceira filha, não reconheço ninguém e não me sinto como integrante da família. Elinger, agora coloco a menina morta à vista de todos. Figura 2. Elinger, o que mudou para os pais? Pai, sintome muito mais livre, apesar de sentir o espaço estreito em relação à minha mulher. Elinger, como está agora a mãe? Mãe, sintome aliviada. Segunda filha, também estou melhor. As duas irmãs trocam sorrisos. Elinger, o que houve agora entre vocês duas? Segunda filha, é bom ter mais alguém assim. Elinger, para o grupo tenho várias imagens desta família. A primeira é que a mãe quer deixar a família, quer seguir a filha morta. A segunda imagem é que a filha mais velha quer partir, para impedir que a mãe o faça. A terceira imagem é que a filha mais velha também quer seguir a irmã morta. Vocês viram o entendimento e o amor entre ambas. As duas irmãs trocam sorrisos de novo. Elinger, estarão vendo. Elas não conseguem escondê-lo. Risos no grupo. Elinger, exatamente. Agora vou colocar a mãe ao lado do pai. Figura 3. Elinger, que tal agora? Pai, sintome puxado para a direita. Elinger, pode ser que o pai se afeta com a filha mais velha. Aliás, o pai se afeta com a filha de vidas do velho. Mas quem tem a criança, a filha do seu pai é uma gasteira. É que o pai de vidas não conhece a famílias. Após o ano de vidas, o homem lembra o seu pai do seu pai do seu pai. É escolhi a filha fenômeno. Elinger, considerando que o pai não estava tendo a escolher. Assim, o pai portanto ficou muito grande. A família, o pai contou muito o pai. Tal 2018, ele estava um filho de vidas que os filhos nos estavam tendidos. Elinger, era imitando. Aguim foi que o pai era entretado que tem a minha esposa. Elinger, o que mudou? Pai, isto é bom. Não sinto mais o puxão para a direita. Para os outros membros da família nada mudou. Elinger, para o grupo o pai tem provavelmente a tendência de dizer ao irmão morto, eu sigo você. Elinger, o que se passa agora com a mãe? Mãe, acho que alguma coisa mudou quando chegou o irmão dele. Até então essa distância excessiva não era adequada. Isso agora mudou. Mas o irmão não deve ficar perto demais. Elinger, sim, senão a mulher perde o marido. Para a Astride você quer agora colocar-se pessoalmente em seu lugar. Como se chamava sua irmã falecida? Astride, Maria. Elinger, olhe para ela e diga, querida Maria. Astride, querida Maria. Elinger, repita. Astride, querida Maria. Longa pausa. Elinger, diga a ela, eu sigo você. Astride, eu sigo você. Elinger, com amor, Astride, com amor. Elinger, repita isso. Astride, eu sigo você com amor. Elinger, essa frase está certa. Astride, sim. Elinger, como fica a irmã falecida com isso? Terceira filha, não muito bem. Elinger, exatamente. Terceira filha, não preciso dela. Elinger, para o grupo isto agora é o desengano. Para Astride agora tiro sua irmã de perto de você e a lhe leva-o ao lugar onde ela pertence. A representante da irmã falecida sente-se no chão, diante de seus pais, e apoia nele suas costas. Figura 5. Elinger, para os pais coloquem suavemente uma das mãos sobre a cabeça dela. Ambos os pais. Elinger, como está a filha falecida aí? Terceira filha, estou melhor. Elinger, como estão os pais? Ambos os pais trocam sorrisos e balançam a cabeça afirmativamente. Elinger, para Astride diga a irmã, querida Maria. Astride, querida Maria. Elinger, esse é o seu lugar, Astride, esse é o seu lugar. Elinger, e eu fico aqui, abra os olhos. Astride, e eu fico aqui. Longa pausa. Elinger, respire profundamente. Olhe para a mãe e diga a ela, como você a chamava. Astride, mamãe. Elinger, diga-lhe, querida mamãe. Astride, querida mamãe. Elinger, eu fico aqui. Astride, eu fico aqui. Chora com emoção. Elinger, sim. Olhe para ela e diga com amor, querida mamãe. Astride hesita. Astride, querida mamãe. Soluça. Elinger, eu fico aqui, Astride, eu, eu, eu. Elinger, eu fico aqui. Astride, eu fico aqui. Elinger, repita muito simplesmente, querida mamãe. Astride, querida mamãe, eu fico aqui. Elinger, agora olhe para o seu pai. Como você o chamava? Astride, papai. Elinger, diga, querido papai. Astride, querido papai. Elinger, eu fico aqui, Astride, eu fico aqui. Elinger, com ele é mais fácil. Agora olhe de novo para sua mãe. Agora vou levar você também. Conoquesi ao lado de sua mãe. Assim, bem perto. Figura 6. Elinger, olhe para ela. Olhe-a nos olhos e diga, querida mamãe. Astride, querida mamãe. Elinger, eu fico. Astride, eu fico. Diz isso com firmeza. Elinger, exatamente. Repita isso. Astride, querida mamãe, eu fico. Elinger, para a mãe abraceia. Com ambos os braços. Para Astride, diga, querida mamãe, eu fico. Astride, querida mamãe, eu fico. Ela o diz em alta voz. Elinger, exatamente. Querida mamãe, eu fico. Astride, querida mamãe, eu fico. Soluça. Elinger, respire. Respire. Respire profundamente. Com a boca aberta. Inspire e expire, profundamente. Assim. E repita, com toda tranquilidade, querida mamãe. Astride, querida mamãe. Elinger, eu fico. Astride, eu fico. Elinger, para o grupo agora o tom está totalmente tranquilo. Só agora está certo. Só agora está presente a força total. Para Astride, querida mamãe, eu fico. Astride, querida mamãe, eu fico. Elinger, agora você o fez bem. Vai executá-lo também. Olhe para a mãe. Olhe-a nos olhos e diga, sim, eu assumo isso. Astride, sim, eu assumo isto. Elinger, bem, foi isso aí. Elinger a conduz de volta ao seu lugar. Quando uma mulher, ao lado dela, faz menção de abraçá-la, Elinger lhe diz. Elinger, não, não. Isso iria prejudicar a alma dela. Consigo mesma ela é se tá nas melhores mãos. Seu consolo só distrairia. Elinger, para o grupo agora preciso respirar profundamente, depois de um trabalho assim. Mas creio que podemos ver que forças atumam levando a doença, e que força é necessária para encontrar a passagem para a cura. E podemos ver que o mesmo amor que leva a doença, também faz sair dela. A diferença é que agora ele tem um outro objetivo, porém o amor em si permanece mal alterado. Se alguém quer dizer ou perguntar algo que ainda não esteja claro, aproveite esta oportunidade. Um participante, não ficou ainda algo a ser tratado no pai. Pois ele também queria buscar a morte. Elinger, um princípio importante neste trabalho é o seguinte, fazemos apenas o que é necessário para o cliente. Para ela não era preciso mais, estava bem claro. Então eu também me detenho para não tirar a força. Quando o trabalho atinge o auge paramos imediatamente. Portanto, nada de querer aprofundá-lo ou de querer investigar, perguntando, como está você agora, ou coisas semelhantes. Você percebe isso? O participante, sim. Quatro meses depois desse evento, recebi dessa paciente a seguinte carta. Há semanas e dias, luto interiormente entre o desejo honesto de contar-lhe as mudanças que nosso encontro desencadeou em minha vida, e uma timidez e inibição que me impedem de colocar isso em prática. O resultado mais evidente e palpável se manifestou na sensação imediata de uma série de espécies ao dia de de semana. Mas tudo mais insistentes em que a sua consciência tem muito tempo, principalmente para o horário. De nada, às vezes, indo para o horário de Rafa e a relação ao dia de hoje, e a sua consciência semelhante, entrena de todos os seus objetivos, e a sua decisão de ter que fazer o seu desejo, e a sua consciência. Adeus, eEP-MES, com a consciência de que é um trabalho que o seu veículo de mente. As pessoas não têm�os mais nenhum de todos. O fato de todos os dias se necessitam que nos apresenta, ou seja, gedaanices, os seus gregos, e as pessoas quemiam que não têm mais lightsabas. Os envolvimentos que se manifestaram, eu sigo você, e antes eu do que você, que em nossa família se entrelaçam como uma rede, foram, pelo menos em relação à minha irmã falecida, claramente aliviados e desfeitos. Tive, de repente, a liberdade de encerrar uma carreira de doença, e uma escalada de sintomas quase tão longa quanto minha vida ponta constante e indireta tentativa de suicídio perdeu sua mola impulsionadora e sua legitimação. Constelação de Bruno, mãe segue filha deficiente para a morte. Elinger, para Bruno, é que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que algo é positivo para descontar a morte? Se o Morningjed é topista, leitura que se restante, da primeira carga acionou, ou de infwiązanar gloves que você quer dizer, mas é o que eu quero pensar de ti por criação. E agora faço isso, pois achou que o � lange veio derrubar uma cobra repetir sua mindique, pois eu era assim e parado. Mas como é algum lugar, ela é muito galera para ir a carreira, então essa meninaication de um dos pais. Os filhos, por estarem num nível inferior, não têm o direito de saber nada disso, nada que pertença aos segredos dos pais. Por isso, proteja na terapia os segredos dos pais. Essa informação também não é importante para você. Alguém tinha morrido antes na família. Bruno, minha irmã morreu antes. Era mongoloide. Esta é uma informação importante. Quando, numa família, um filho é deficiente, os filhos saudáveis se sentem em vantagem sem merecimento. Pois eles nada fizeram para estar em vantagem, da mesma forma como o deficiente está em desvantagem sem culpa. Então os saudáveis frequentemente se impõem limites, pois diante de um irmão deficiente não ousam tomar a sua própria vida como ela é. Portanto, é preciso procurar aqui, antes de tudo, o que afeta você. Para o grupo quando identificamos uma conexão desse tipo, como vocês veem, não há ninguém que seja mal. E destino? Aqui atuam forças que vão além da inocência e da culpa. Por isso não procuramos culpados, mas olhamos para essas forças e, em sintonia com elas, buscamos a solução. Para Bruno houve mais alguma coisa importante na família. Quantos irmãos vocês eram? Bruno, só nós dois. Eninjêr, só um irmão. Só vocês dois. Então isso naturalmente é mais intenso. Algum dos pais foi casado antes ou teve uma relação estável? Bruno, não. Eninjêr, houve alguma recriminação entre os pais pela deficiência de sua irmã? Alguém acusou o outro de ter sido talvez culpado pelo fato. Bruno, minha mãe já tinha uma certa idade. Eninjêr, que idade ela tinha? Bruno, 40 anos. Eninjêr, 40. Houve por causa disso uma acusação do pai à mãe ou vice-versa. Qual é sua impressão? Bruno, por parte do pai, não. Mas creio que minha mãe sentiu-se culpada e procurou uma razão. Eninjêr, isso basta. Vamos colocar agora sua família de origem, apenas com seu pai, sua mãe e sua irmã. Figura 1 Pai. Mãe, falecida em acidente. Primeiro filho, igual Bruno. Segunda filha, mongoloide, falecida aos 18 anos. Eninjêr, como está o pai? Qual é a sua sensação? Pai, um pouco pesado. Eninjêr, pesado. Pode esclarecer um pouco. Pai, estou afastado de minha família, e isso é um tanto desagradável. Eninjêr, como está a mãe? Mãe, sintome muito agoniada. Não tenho chances de entrar em relação, nem com o marido, nem com o filho. Tenho a sensação de que não há nenhuma possibilidade. Eninjêr, sim. Exatamente. Eninjêr, para o representante de Bruno como está o filho. Primeiro filho, sintome dividido. Minha irmã omitou uma mãe. Eninjêr, para o grupo gostaria de chamar a atenção para um ponto. Algumas pessoas, quando estão colocadas, interpretam a partir da imagem qual deveria ser o sentimento. O que ele disse sobre a irmã veio de uma interpretação desse tipo. Ao representante de Bruno, e melhor que você se concentre e simplesmente observe o que se passa em você no momento, independentemente da imagem externa. 1º filho, sintome dividido. Como está a irmã? 2ª filha, sintome muito desconfortável, isso significa que ela morre ou se suicida. Neste caso significa que ela morre. Figura 2. O que mudou para a mãe? Está melhor ou pior? Mãe, sintome pior, muito só? O que acontece com o pai? É melhor ou pior? Pai, pior! Como é com o irmão? Melhor ou pior? Primeiro filho, tem ambas as coisas. De um lado, vejo melhor a mãe. Isso é um alívio. Para o grupo esta é uma afirmação que dificilmente fazemos, que nos sentimos aliviados quando morre alguém. Contudo, é o que acontece com frequência. Quando ele diz, de um lado, de outro, isso para. Nem quer dizer que ele se sente aliviado. Primeiro filho, sim. Esta é a verdade. É assim, e isso não tem nada de mal, nem torna uma pessoa má. Para a mãe agora saia você pela porta. Pois você é a próxima a morrer. Saia pela porta e fecha atrás de si. Figura 3 Como está o pai agora? Pai, péssimo. Para o grupo qual é a impressão de vocês? Está certo o que ele disse. O representante do pai ri. Não tem nada de cama. Olha, pode. O pai ri na casa. Santa Maria tem um pé que é pequeno, o cara está em casa, os jovens. Quando a mãe está no URL de jovem, ele se jogou com ela. Se for ali, não quer. É empolgado o meu coração. Quando fala, espera que a mãe não se sentou. Só para o filho agora está em casa. O pai não se sentiu. A mãe Nacional. O pai não se sentou por mim. O pai, o pai, os jovens, o pai, a mãe. A mãe, o pai, o pai, a mãe. Perfeito! Por isso, a sua filha é uma coisa que se tornou e ajudou a fazer porque a mulher não Não existe nada. Você pode apesar de não trazer um pouco ao outro lado. Mas não tem uma coisa que me protege o papel de a mulher que escreveu. Eu sei que o que me cortou e a mulher não perdeu, mas também não perdeu. O que me pego é que a mulher não perdeu. música. Ou o que se abre no alinhado? A gente era muito mais cumprida pela excelência época. E o que a gente não se apresenta? A gente não se apresenta. Em vez de ser século X, você não se apresenta. E, aparece você. O que a gente não se apresenta? O que você quer dizer? Como diz que a ajuda de cada irmão é muito simples e muito mais o que não está com A maioria de nós pareceu uma avaliação de um homem que me destica essa tristeza. Nito muito e muito bem em que você não está fortalecido como a espécie. Mas eu me engano, me dico a loucura. Elinger, para o grupo é curioso. Justamente quando os pais são um casal e já não se preocupam tanto com os filhos, estes ficam melhor, mesmo que sejam deficientes. Elinger, para o filho como está você? Primeiro filho, estou melhor. Elinger, e como está a filha? Segunda filha, melhor, também. Elinger, como está a mãe? Mãe, muito aliviada. Elinger, exatamente. Esta teria sido a boa solução. Porém, o que a mãe e o pai não reconheceram foi que, ao gerarem a criança, eles o fizeram com a consciência do risco. Mas não reconheceram a dignidade desse ato, caso contrário, teriam enfrentado a fatalidade de sua filha ter nascido deficiente. Se tivessem permanecido juntos, ao invés de abandonar a relação, a filha talvez ainda estivesse viva, de qualquer maneira, teria sido melhor para ela. Elinger, para Bruno quando você vê seus pais assim juntos, você pode também tomar deles sua vida. Coloque-as em seu lugar para sentir como é isso. Quando Bruno toma seu lugar agora olhe para sua irmã. Olhe para ela e diga, querida irmã. Eu sou seu irmão mais velho, diga isso a ela. Como ela se chamava? Bruno, Maria. Elinger, diga, querida Maria, sou seu irmão mais velho, diga isso a ela. Bruno, querida Maria, sou seu irmão mais velho. Segunda filha, eu gosto de você. Elinger, para Bruno e diga a ela, eu respeito o seu destino. Bruno, eu respeito o seu destino. Elinger, e estou a seu lado, seja qual for o seu destino. Bruno, e estou a seu lado, seja qual for o seu destino. Elinger, e assumo também meu destino, Bruno, e assumo também o meu destino. Elinger, agora ainda vou fazer com você um exercício que é difícil, mas também salutar. Vocês dois, você e sua irmã, disseram como amadas? Você tem demorado ao seu destino. Para você usar o destino, se vocês precisam, porque succeedem 功. Mas isso ela começa a começar e aumenta eu Art, que sự.. anadora é grande, a palavra de Deus começa na vida. a sua mãe e seu pai. Para os pais como vocês se sentem com isso, ambos balançam a cabeça, em aprovação. Elinjir, agora levante-se, e encarei-os abertamente, sua mãe e seu pai. Elinjir, para os pais como vocês se sentem com isso. Ambos balançam a cabeça, em aprovação. Elinjir, justamente. Agora vocês podem reconhecer a própria dignidade. Para Bruno você também pode agora reconhecer a própria dignidade. E pode reconhecê-la, como pai, em face de seus filhos. Está bem, foi isso aí. Para o grupo como vocês veem, nossa maneira de proceder é muito respeitosa e tem muito respeito por todos os participantes. E sempre se dirige para a solução. Não se deve remexer no passado sem necessidade, mas atuar no sentido de uma uma solução que traga força para o cliente e também produz efeitos em sua família atual. Um participante, ainda me pergunto porque você não o deixou contar mais detalhes e estruturou fortemente a comunicação dele. Ficou para você imediatamente claro que se devia trabalhar com a família de origem. Elinjir, não. Procurei saber se havia algo em que ele pudesse estar enredado. Logo que mencionou a irmã mongoloide, ficou claro para mim, é isso. A existência de um filho deficiente numa família tem sempre muita importância. maior. Aação do homem fracasou, e como a mãe também se tornou um buraco para a sua consciência de todos os seus filhos? Então, não pode ser capaz de alimentar nenhum Eu não sei se eu não tenho a experiência de vida. Eu não sei. Eu não sei o que é tão ruim. Eu sei o que é que você vai te dar um erro. Eu tenho a pessoa que está em casa sem vida. É que você pode me interessar. Eu tenho que tomar cuidado de tudo. Eu tenho a que o seu cliente ainda nos conte um monte de coisas, em vez de buscar logo a solução, ficamos confusos. Quando vocês deixam que esses acontecimentos atuem sobre vocês, percebem logo que neles existe força. Basta que nos perguntemos, nisso existe força ou não? Quando ele falou desses eventos, todos puderam perceber que há neles força e energia. Energia. E com essa força que trabalho? Representante da irmã, ainda estou profundamente impressionada com a intensidade deste trabalho. Você naturalmente estava participando e pôde vivenciar diretamente como isso atua e como nos sentimos diferentes com a mudança de posições. A razão desse fato não sei explicar. Em representações como essa, cada pessoa participa de um destino que lhe é estranho, e ignoramos a razão disso. Agora imaginem vocês, se nós, como representantes, já sentimos isso, quanto mais estreita é a ligação de uma criança à sua família e aos sentimentos e destinos dos outros membros. Outro participante, me espanta a segurança com a esperança do nome. Economia de uma criança, um pouco mais mixo e um pouco maisividade. Talvez não se tenha gostado. Mais dois reivindicatos de uma estratégia. Então, se você e for de permanência com a Concordância, que o Zé Geno, sepfam que esteja com uma pessoa com uma dor, não permitam dizer que o Zé Geno, não se obteresse. O Zé Geno, após, não se entram no nosso existência. O Zé Geno e a autorizam suspenso. Um over a lei, assim, ele não se tornou que a presença. em uma situação de desculpa. Deve ter que atingir as pessoas em um momento de desculpa ou de desculpa ou de desculpa ou de desculpa. O que você posta é de desculpa ou de desculpa ou de desculpa ou de desculpa? É possível aprender algumas técnicas. Em uma situação de desculpa, é importante testar o que se passa no sistema quando alguém morre. Para testá-lo, fazemos com que essa pessoa saia pela porta. A morte de membros foi a solução tentada por essa família, mas não foi uma boa solução. Por isso procuramos uma solução melhor. Bruno mostrou-nos a solução tentada pela família. Ele possuía uma imagem interior das relações em sua família. A solução tentada pela família ocasionou desgraças, provocando a morte da irmã e da mãe. Bruno exteriores ou sua imagem interna, que ficou visível para nós, com isso, ela pôde ser modificada, no sentido de uma solução melhor. Para que essa nova solução se torne eficaz para o seu pai, precisava de uma solução melhor, ou seja, que eles furem a história e filosofia? Você teria uma boa solução anterior, sem se preocupar. De nada, é só uma solução Com a Capita, todos os nossos filhos fizeram toda a minha vida. O que a sua visão era que era um grande no mundo maior. Um grande inspiro, sempre a sua visão e a sua visão tão maior do seu próprio trabalho. A sua visão é diferente de que o seu irmão���ador, e a sua visão era muito importante. se perguntar, se Bruno procurasse em particular, você trabalharia assim já na primeira sessão. E nesse caso, ainda lhe proporia outras sessões. Ele inger, eu já trabalharia assim na primeira sessão, mas não lhe proporia outras. Pois vocês viram que tudo o que era necessário para Bruno já aconteceu nesta sessão. Entretanto, como eu lhe disse no intervalo, ele ainda precisa estar atento a uma coisa. Em termos de dinâmica sistêmica, é de supor que sua filha estivesse emaranhada com o destino de sua irmã e viesse a imitá-la, pois a irmã ainda não tinha sido plenamente honrada. Agora, quando Bruno voltar para casa, poderá ver o que mudou em sua família e em sua filha, pelo fato de sua irmã deficiente ter sido plenamente reconhecida por ele. Sua filha estará melhor, simplesmente porque agora ele assumiu com amor sua própria irmã. O decurso de uma terapia se assemelha a uma curva balística. No início, o nível da energia sobe rapidamente até atingir o auge, e depois toma baixar. E justamente nesse ponto, no auge, que se deve interromper. Tudo o que venha a acontecer depois consome fossa. Então, a energia flui para o saber, não para o agir. O mesmo participante, então você já trabalharia assim na primeira sessão. Elinger, sim. E nada faria com Bruno, além disso. Naturalmente, confio na fossa dele e na fossa de seus pais, que ele agora tomou para si. Com seu pai, sua mãe e sua irmã, está agora nas melhores mãos. Mãos melhores a fez. Mas se a pessoa não perdeu a guerra. A gente tem que seguir em casa. É que bela, porque a gente pública ficou com essa história. Não csak e se a pessoa não perdeu. A gente tem que Cláudia, instaurava a água e a cabeça. A gente conhecia coisas. Entre todas as pessoas a mulher suscitaria e se a pessoa não perdia. Então, tudo bem. A esposa de um homem sentiu o primeiro tempo. A mulher de Deus como se a pessoa porque era a mulher, que era a mulher. Elinger, gostaria de chamar a atenção para uma coisa importante. Em primeiro lugar, quando alguém se dispõe a colaborar na constelação de uma família, está prestando um serviço à pessoa que a coloca. Foi assim que você fez. Por amor a ele você o fez, embora tenha sido estressante. O segundo ponto é que, numa situação dessas, você está experimentando sentimentos alheios e não deve referi-los a si mesmo. Isso é muito importante. Portanto, não deve dizer, ah, se eu senti isso é porque muita coisa S está rolando comigo, do contrário e tudo fica louco. Por isso, terminada a constelação, você precisa sair completamente desse sistema e regressar ao seu próprio. E afinal de contas, o que foi estressante? Foi quando ele se inclinou diante de você. Representante do pai, sim, creio que sim. Elinger, vou arriscar uma interpretação sobre o motivo dessa dificuldade. Às vezes alguém tem dificuldade de receber a homenagem que lhe é devida. Se, por exemplo, no papel de pai, você tivesse se adiantado para o seu filho, quando ele se inclinou diante de você, e o tivesse erguido, teria causado um curto circuito, pois teria sido demasiado cedo para ele. Você deve permitir que ele o honre e só então poderá fluir o amor entre os dois. Para Bruno, a partir dos sentimentos do representante, eu cumpriria que seu pai tem dificuldade em receber homenagem. É verdade. Bruno confirma com a cabeça. Elinger, ele sentiu isso. Para o representante do pai contudo, suportar isso já está pensado. Nunca, o pessoal do Sr. Elinger não foi publicado, porque disse que o Maricu está sendo raro. Desenvolvido a resistência e a falta de companhia de origem comprasadas e se sentavam o seu bom trabalho. Por exemplo, nós aumentamos a transição de Mas, sua mãe, o Maricu de um Anato, o Maricu de um Anato e o Maricu de um Arróleo, ele sentia. Eu não era em casa. Ele disse que o Maricu de um filho. Eu E me maravilhei ao ver que isso absolutamente não foi necessário. Quero contar-lhe um segredo, a compreensão só funciona quando olho para a solução. Quem olha para o problema ganha uma visão muito estreita e fica aprisionado. Enquanto observa os detalhes, o todo lhe escapa. Quem olha para a solução tem sempre o todo diante dos olhos e então vê em algum lugar a saída, que fica piscando para ele. Logo que a vê, parte imediatamente para ela. Tudo mais ele pode esquecer, pois não precisa mais disso. Certo. Outra participante, me impressionou muito aquela frase, que a relação entre os pais acabou quando nasceu a filha deficiente. Por causa disso, a mulher sacrificou o relacionamento, como expiação por sua suposta culpa e a perguntei a mim mesma se eu chegaria a uma semelhante conclusão, ou se ela seria apenas uma hipótese. Contudo, isso foi confirmado pela Constelação. Elinger, como vimos, não foi preciso perguntar mais nada. Não havia mais nenhuma relação entre o casal, e isso estava associado ao nascimento da filha. Seja como for que a mãe tenha elaborado isso, ela não pôde agir de outro modo. Faltou-lhe a ajuda. Faltou-lhe também reconhecer que tinha assumido o risco e o tinha suportado, com todas as suas consequências. A participante, isso me impressionou muito. Constelação de Hermann, câncer da medula óssea, antes morrer do que fazer uma profunda reverência ao pai. Elinger, para aproveitar o tempo, vou passar imediatamente à pessoa seguinte, alguém que esteja realmente doente. É isso que mais nos ajuda e ensina. Hermann, eu gostaria de ser o próximo. Tenho câncer da medula óssea. Elinger, então vou trabalhar com você, pois trata-se de um caso agudo. Centei-se aqui ao meu lado. Há quanto tempo você sofre disso? Elinger, e o que foi feito desde então? Elinger, quimioterapia, e também frequentei vários grupos de psicoterapia. Elinger, você é casado? Hermann, sim. Elinger, tem filhos? Hermann, não. Elinger, existe uma razão especial para vocês não terem filhos? Hermann, nós quisemos, mas não aconteceu. Elinger, existe algo especial em sua família de origem? Hermann, a única coisa que me ocorre é que meu pai tem um péssimo relacionamento com seus irmãos. Estiveram juntos numa empresa, separaram-se e nunca mais retomaram o contato entre si. Elinger, o que houve com o pai do seu pai? Hermann, eu nunca o conheci. Meu pai também não conta muita coisa. Isso é muito obscuro para mim. Elinger, é estranho que seu pai nada conte a respeito. Vamos colocar agora seu sistema de origem, Portanto, seu pai, sua mãe, você e seus irmãos. Quantos irmãos você tem? Hermann, apenas uma irmã mais nova. Elinger, algum de seus pais esteve anteriormente casado ou numa relação estável. Hermann, não '? Mas não falamos de uma relação grita. Ela se lembrou de um pai com86 e uma irmã mais nova. Isso é uma relação de tal relação de você. Elinger, quem estava conhecendo? foi muito feliz por ela. Porém, em que ele estava procurando o papo de infrineira, o que ela tinha pensado com o pai? O pai era? O pai era robado, mas não era uspido de um papo de mim. Depois que ele tinha пятas coisas, com quem era despegados em para se tornar um bom namorado em uma pessoa, quando ele se levantou e fazia uma espécie de desligação. Se você não desligou, o que é que sua mãe disse? O que você disse? O seu avião era um bom namorado. O seu avião era um bom namorado, sua filha, e o seu avião era um bom namorado. O seu avião era um bom namorado, e o seu avião era um bom namorado. de uma pessoa má. Numa representação como esta, ela não consegue controlar isso quando se entrega ao que acontece. Pai, e como é possível que eu não sinta nada aqui? Eninjir, vamos virar vocês dois, você na direção de uma pessoa má. O que acontece agora com os filhos? Primeiro filho, se ele se desvirar, eu protesto. Exatamente. Como está a filha? Segundo a filha, no início, tive a sensação de que o verdadeiro par é o museu e meu irmão. Como ficou agora para a mulher? Melhor opilhar a filha, e como ficou agora para a mulher? Melhor opilhar a filha, e como ficou agora para a mulher? Uma era uma especialidade de a filha. Melhor opilhar a filha, e como você passou a me ver com os filhos. Melhor opilhar a filha, e não brilhar o zão. A filha, ele falou que me subiu. Muitas duas boas duas zaixas, que o corpo disse, eu não me referia a filha, e o que me referia a filha. Se você me desvive, me fez com alguém. Mesmo que o conhece, eu me sentia a filha. Eu me sentia a filha que me sentia a filha e não me sentia a filha. A irmã dela morreu há três anos, mas Elinjer, não, isso é mundo pouco. Hermann, a mãe dela morreu há alguns anos. Elinjer, não. Tem que ser algo pesado. Elinjer afasta da família a mãe. Figura 3. Elinjer, como é isso para você? Melhor ou pior? Mãe, melhor. Elinjer, justamente. Isto agora é verdade. Como está agora o marido? Pai, quando me virei para a família, senti muito peso e muita dor. Elinjer, coloquei-se diante dos filhos e os filhos fiquem diante do pai. Figura 4. Elinjer, para Hermann entre agora pessoalmente na imagem, em seu próprio lugar. Como é isso para você? Hermann, é fora do comum. Muito fora do comum. Elinjer, fique junto de seu pai, à esquerda dele, e o contemple com amor. Vire a cabeça e olhe para ele. Como é que você o tratava? Hermann, paizinho. Elinjer, diz, Diga, querido paizinho. Hermann, querido paizinho. Elinjer, fique, por favor, Hermann, fique, por favor. Elinjer, e abençoe-me, se fico com você. Hermann, abençoe-me, se fico com você. Longa pausa. Elinjer, qual seria a frase correta? Hermann, que estou com raiva. Elinjer, diga a ele, eu faço isso por você. Hermann, eu faço isso por você. Elinjer, mais alto. Hermann, eu faço isso por você. Diz isto com raiva. Elinjer, mais alto. Hermann, eu faço isso por você. Longa pausa. Elinjer, para o grupo ele vai morrer. Não vai sair do envolvimento. Para Hermann sua raiva é mais importante para você. O que você fez a seu pai? Hermann, não sei dizer. Hermann, você o desprezou. Hermann, com voz firme sim. Elinjer, é isso aí. Hermann, ele me... Elinjer, o que seu pai fez não tem aqui a menor importância. O decisivo é o que você faz. Volte para o lado da irmã. Para o grupo o que precisaria ser feito agora é que ele se ajoelhasse e se inclinasse profundamente diante do pai. Isso ele não consegue fazer. O que fazer? Prefere morrer. Para Hermann é verdade. Hermann, não. Elinjer, quer fazê-lo. Hermann, vou tentar. Elinjer, tentar não. Quer fazer? Hermann, com voz firme sim. Elinjer, bem, então eu farei isso com você e o ajudarei nisso. Ajoelhe-se de um pouco de parte de uma oportunidade. Isso ele não consegue fazer. As pessoas passam a sua mão por do lado. A sua opinião, a sua mãe, o atualista, a sua mãe, a sua filha, a sua irmã, e a sua mãe, o que tem que ter certo. A sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, que o que faz? Amor, ela está indo pedir depois de um pouquinho mais do outro. O que é que tiver que falar com a mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, que a minha alma foi preparada para o seu vitor, a minha vida caiu de uma grande alma. Então, eu arei ter uma oportunidade de morrer. E mais que eu tenho que ver com isso, a minha vida foi um grande jeito de morrer de uma maneira que, se eu ниlike, se você quiser me sentir mais hoje, eu posso ter uma oportunidade que, se eu não me sentir mais ou menos, eu Então, quando sentir que está certo para você, levante-se e volte ao seu lugar. Depois de uma longa pausa respire profundamente, com a boca aberta. Isso é o melhor para que haja o fluxo para dentro e para fora, de forma que você tome o seu pai e o seu amor flua para ele. Depois de outra longa pausa agora volte para o lado de sua irmã e olhe para o pai. Incline levemente a cabeça com respeito, entenda-se de uma forma de desprezo. Então, em direitese de novo. Como é isto para o pai? Pai, ainda é difícil de acreditar que isso esteja acontecendo, pois Elinger, o que é difícil de acreditar? Que ele realmente esteja orando você. Pai, sim. Elinger, sim, pode ser. Para o grupo aqui não se trapaceia. Estou notando isto. Aqui não se trapaceia. Minha hipótese a respeito do câncer é que muitos cancerosos preferem morrer à curvasse profunda. Mente diante dos pais, do pai ou da mãe. Antes morrer. Por isso muitos andam erguidos assim. Eles caminham de cabeça erguida, em vez de se curvarem. Para Hermann agora olhe de novo para seu pai de Gali, por favor. Hermann, por favor. Elinger, dê-me mais algum tempo. Hermann, dê-me mais algum tempo. Elinger, por favor. Hermann, por favor. Elinger, dê-me mais algum tempo. Hermann, dê-me mais algum tempo. Elinger, confie agora em sua boa alma. Para o grupo ele ainda não consegue dirigir-se ao pai. E também não deveria abraçá-lo, pois seria uma ensinação. Não funciona. Para Hermann está bem, deixe-o ficar assim. Também eu confio em sua boa alma. Posso confiar? Hermann, sim. Ele sorria ao dizer isso. Elinger, não posso confiar. Seu sorriso está dizendo que não posso. Hermann, pelo contrário. Elinger, preste atenção. Não quero brigar com você, quero ajudá-lo. Sempre acho que vocês, por favor, não só de si, entrou a silêncio. Amém? Não! Ele, talvez, se eu quero irritar. E não pode, se eu for a silêncio. Eu posso falar com eles. Isso é bom então. Agradecer-me à minha consciência. Eles e, por favor, não devem falar com essa coisa. É uma questão. Devo falar com essa coisa. Em uma pessoa que eu não vou falar com essa vida. Mas eu não tenho nada de si mesmo. Eu vou falar com essa coisa. É uma coisa. Eu sou de ser matéria. O que eu estou diante da criança. Ele estava com essa. Quando você vai ter isso porque o seu pai estava com ela, ele não se fez com essa coisa. Uma coisa que estava me ensinando com o pai. A senhora que, disse, deixe-me mais alguma coisa em ouvia para o pai. em que o seu amor consegue fazê-lo. Por essa razão, o terapeuta também está em sintonia com o funesto e diz sim a ele, em qualquer caso. Posso concordar se Herman permanece em sua atitude e morre, posso concordar com isso. Também estou em sintonia com o horrível. Por estar em sintonia com o funesto, posso tomá-lo a sério, e Herman pode tomar-me a sério e tomar a sério sua doença. Somente então ele é colocado diante da decisão, não antes disso. Um participante, como continuaria um trabalho como este? Ele inger, não continuaria, em absoluto. Isso foi tudo. O mesmo participante, estou pensando que talvez na próxima semana, ou ele inger, não. Isso foi tudo. Para ele está claro o que é preciso fazer. Se ainda quiséssemos continuar, tornaríamos ridículo o que acabamos de fazer. O que se passou aqui foi tudo. Uma participante, como é que você chegou à ideia de que quem precisa ir não é o pai, mas a mãe? Pois no início era o inverso. Não estava entendido, como era o meu pai. Ele e ele pede com uma ideia de comissão. O que era o meu pai? Ele pude com uma ideia de uma pessoa difícil de se derrotar. No início, porém, eu acho que não me deslheu a esteja. Mas, com certeza, a gente já estava fazendo isso. Ele entregou os dois dois a RTs. Como ele dizia a lei, por exemplo, que os três países foram estudados. Como é que eu tinha algo que me deslheu a partir da minha casa? Uma pessoa me deslheu a partir de uma cidade. Ele criou de um homem. Um contexto que é claro. Não se detaça o que foi a minha casa também. Ele tem que entender. para o meu trabalho. Está bem, vamos ainda trabalhar mais um caso antes do intervalo. Vários participantes, sim. Constelação de Krista, sequelas de uma paralisia infantil e de uma gestação e um parto difíceis. Elinger, Krista, agora vou trabalhar com você. Pode vir para frente. Para Max, marido de Krista. Sentese ao lado dela, para que você também possa participar. Para Krista qual é a sua doença? Krista, que você está fazendo a sua doença? Percebida de uma paralisia infantil? Eu não posso falar alto, devido a uma paralisia das cordas vocais que tenho há 40 anos. Somente agora se constatou que é uma sequela da paralisia infantil. Toda a área da garganta está paralisada, assim como o diafragma. Isso não foi diagnosticado na época. Elinger, desde quando você tem isso? Krista, na época eu tinha 14 anos. Elinger, aconteceu alguma coisa na família nessa época? Krista, eu recebi a confirmação 8. Elinger, isso não deve ter produzido efeitos tão negativos. Qual é o seu problema agora? Krista, minha filha recebeu a confirmação e então a minha energia desmoronou. Seis meses antes eu já não conseguia ficar de pé, e nessa ocasião a energia baixou a tal nível que não consegui mais me manter. Começou com uma pelite. Estou muito debilitada. Elinger, coloque agora seu sistema familiar atual. Depois olharemos também as pessoas importantes de sua família de origem. Quem pertence a sua família atual? Krista, meu marido, eu e minha filha. Krista escolhe os representantes para essas pessoas. Elinger, o que aconteceu no nascimento de sua filha? Krista, tive uma gestose e quase morri. Os médicos só deram 15% de chances para mim e minha e uma para criança. Também é importante dizer, minha bisavó morreu no parto. Elinger, isso é importante. Num curso recente havia uma mulher que sofria de psicose de gravidez. Sua mãe tinha morrido no parto. Em seguida coloquei a mulher, com sua filha, diante da mãe morta ele disse que apresenta-se a filha a sua mãe, pedindo-lhe que a abençoasse. De repente houve uma íntima ligação de amor que atravessou as gerações. Aqui também trabalharei, depois, dessa maneira. Agora, coloque primeiro a sua família atual. Figura 1 Marido Mulher, igual Krista Primeira filha Elinger, como está o marido? Marido, sinta uma ligação com a filha em minha frente, mas tenho a necessidade de me virar para minha mulher. Elinger, como está a mulher? Mulher, sinto muito frio. Desde o início, quando ela me chamou, senti uma espécie de arrepio que ainda está presente. Pensei que ia melhorar quando ficasse perto de meu marido, mas não melhorou. Elinger, para Krista você tem essas sensações de frio. Krista confirma com a cabeça. Elinger, para o grupo estão vendo como sua representante se sentar na mente. Muita vida, né? Como está a sua filha. Primeira filha, sintoma desamparada com esses pais. Não sei ao certo com quem realmente me relaciono. Elinger, para Krista. O que aconteceu com essa bisavó? Krista, morreu ao dar a luz sua sétima criança. É a avó materna de meu pai. Elinger, vou introduzi-la agora e colocá-la diante que, porém, favoreceu a impuição, ou, que ela acusou para ele. Agora, o que? O que? O que? O que? O que? O que? Figura 3. Pai da mulher. Mãe do pai da mulher. Eninjir, para o pai da mulher como é isto para você? Pai da mulher, agora existe algo atrás de mim. Eninjir, e agradável ou desagradável? Pai da mulher, desagradável. Eninjir, como é para mãe do pai? Mãe do pai da mulher, ela está excessivamente perto de mim. Eninjir, para o grupo uma mulher que morre no parto causa um medo incrível num sistema. Eninjir coloca a bisavó falecida junto da avó, à sua esquerda. Figura 4. Eninjir, para o pai da mulher como é para você quando ela aparece. Pai da mulher, é melhor. Mãe do pai da mulher, para mim também é melhor. Mãe da mãe do pai da mulher, para mim está bom aqui. Quando fiquei atrás deles, também senti carinho. Eninjir, para o grupo mulheres que morrem no parto tem boa vontade pelos filhos e netos que as suicidem, e lhes querem bem. Para a representante de Christa como está você agora? Mulher, melhor. Todo o lado esquerdo se aqueceu. Desse lado recebo muita força e energia. Elinjir, agora vou modificar o sistema. Normalmente, quando se configura uma família, vem primeiro o marido, a seguir a mulher e então os filhos, todos no sentido horário. Contudo, quando acontece algo pesado do lado da mulher, como é o caso aqui, primeiro vem ela e depois o marido. Figura 5. Elinjir, como é agora? Mulher, sinto energia. Elinjir, energia. Comforto, a primeira vez que se a gente ficou com a mulher, é o homem que nos sentia com o tempo humana. Por. Esquirem o mesmo homem. Mas se não tem uma arma, na verdade, ali. Você tem um negócio. O nome... Não tem um negócio que eu não tinha ninguém. Então, se eu sou um homem, era uma árvore que ela era uma transtora, e eu e ele estava com um espaço, em um lugar a mulher e a mulher era uma guerra. Ele estava com uma berna. E aí, experimente qual é o lugar certo para você. Você também pode deslocar outras pessoas, se alguém tiver de ficar um pouco mais perto ou mais longe de você. Crista se coloca em seu lugar, aproximase do marido e então acena para o pai para que se aproxime, junto com a avó e a bisavó. Figura 6 Como está o marido agora? Marido, se entome bem assim. Bem. Como está a filha? Primeira filha, sim, aqui está bem. Para o grupo tirei a filha da esfera da mãe e passei-a para a esfera do pai, porque o sistema da mãe está excessivamente carregado. Para Max, o marido de Crista você quer colocar-se também na imagem e curtir sua felicidade. Max coloca-se em seu lugar e balança a cabeça satisfeito. Para Crista diga a bisavó, por favor, abençoeme se eu fico, olhe para ela. Crista, por favor, abençoeme se eu fico. Você pode tranquilamente dizer isso a ela de forma um pouco mais amável. Diga-o com força. Por favor. Crista, com voz firme por favor, abençoeme se eu fico. Justamente. Crista, por favor, abençoeme se eu fico. Elinjir, diga a ela. Eu fico Crista, eu fico. Elinjir e com meu marido. Crista com meu marido. Elinjir e com minha filha. Crista e com minha filha. Elinjir e abençoeme se eu fico. E abençoe-me se eu fico. Elinger, agora diga isso à sua avó. Elinger, e ao seu pai. Elinger, sim, exatamente. Elinger coloca Krista de costas para a bisavó, de forma a apoiar-se nela. A bisavó coloca as mãos suavemente sobre os seus ombros. Figura 7 Elinger, pegue força para você com sua bisavó. Depois de uma pausa agora volte para junto ao dono do marido, olhe de novo para a bisavó e diga Abençoeme-se. É que eu fico. Krista, abençoeme-se eu fico. Elinger, agora vi a fossa aí. Bem, foi isso aí. Constelação de Daniel, identificação com o sexo oposto. Elinger, para Daniel agora vou trabalhar com você. Já conversamos durante o intervalo. Sentemos a palavra pro mesa. Elinger, gostaria apenas de saber algo sobre a sua família, nada mais. Seus pais são casados. Daniel, sim. Elinjer, quantos filhos eles têm? Daniel, três filhos. Elinjer, algum dos pais foi casado antes ou manteve uma relação firme? Daniel, não. Elinjer, aconteceu algo especial nas famílias de origem dos pais. Daniel, a mãe de meu pai morreu de câncer. Elinjer, com que idade? Daniel, com 60 ou 65 anos. Elinjer, isso não é relevante para o sistema. Alguém morreu ao dar à luz. Daniel, creio que houve uma criança que nasceu morta, mas nada sei a respeito. Elinjer, era filha de quem? Daniel, de minha mãe, mas não sei ao certo. Elinjer, essa criança seria sua irmã. Daniel, correto. Elinjer, menina ou menina? Daniel, não sei. Elinjer, que imagem você faz? Daniel, antes uma menina. Elinjer, exatamente. Em comum. Que lugar você ocupa entre os filhos? Daniel, sou o último, o terceiro. Elinjer, o nascimento dessa criança ocorreu antes ou depois do seu. Daniel, antes de mim. Elinjer, imediatamente antes. Daniel, creio que sim. Elinjer, está bem. Coloque agora esse sistema, por favor. Deixe de fora, por enquanto, a criança que nasceu morta. Mais tarde a incluiremos. Figura 1. Pai. Mãe. Primeiro filho. 2º filho. 4º filho, igual Daniel. Como está o pai? Pai, acabo de me perguntar o que aconteceu para que o filho mais velho vá embora assim. De resto, minha mulher me bloqueia o contato com meu segundo filho, um contato que eu bem gostaria de ter. Como está a mãe? Um tanto perplexa. Não vejo meu marido nem os dois filhos mais velhos. O mais novo é o único que posso fazer. Como está o filho mais velho? Primeiro filho, tenho uma sensação forte e desagradável pelas costas. Só vejo os meus pais e nada mais, e só os vejo pelo canto dos olhos. Como está o segundo filho? Segundo filho, gostaria de correr atrás do outro irmão. Para o representante de Daniel como está o filho mais novo. Quarto filho, quando fui colocado aqui, senti-me excessivamente próximo da mãe. Prefiro ficar desculpando de mim. Desculpando, se fosse um bem-voxado. E o seguinte, nossa mãe, o teu filho não premature, ele aconteceu com o seu coração. Aquele que foi chegado por, não foi e por, em seguida, eu me senti um bem-voxado. Impecialmente, e até em seguida, eu me senti um certo. Seigans, ele não te senti um bom pregúrdio. Finalmente, eu me senti o favor do de Vox. Venha. Em um tempo de todo o dia, se eu ensinou, fale com meu filho e a mulher. Em um tempo de todo o dia, se eu me senti um porchal. Do que a mãe me senti um problema. do seu corpo. Você ainda não vai mudar o seu trabalho, mas não vai mudar a sua situação. O que eu posso dizer é que a mulher não me valeu. A mulher é provavelmente em que se apresenta. Até aí, o que eu posso dizer é que a mulher não se apresenta, não se apresenta. Então, o que eu quero dizer é que a mulher não se apresenta. com seus pais. Para a representante da menina que nasceu morta sem tese diante dos pais e apóia suas costas neles. Elinger coloca a mãe à esquerda do pai, e pede aos pais que coloquem uma das mãos suavemente sobre a cabeça da criança. Então coloca os irmãos diante dos pais, por ordem de idade. Figura 3 Elinger, como é isto agora? Pai, sou um pai orgulhoso. Mãe, fico bem assim. Elinger, como está agora o filho mais novo? Quarto filho, sintome relaxado outra vez. Agora está bem. Os pais trocam sorrisos. Elinger, para o grupo agora o filho mais novo fica livre da identificação porque a outra criança recebeu seu lugar. Agora o filho pode ser ele mesmo e não precisa representar outra pessoa, uma menina. Para a irmã como se sente a criança aí embaixo? Terceira filha, aqui estou em meu lugar. Elinger, exatamente. Para Daniel você quer entrar em seu lugar. Daniel coloca-se em seu lugar e ora em torno. Elinger, como estão os outros irmãos? Primeiro filho, super bem. Os irmãos aprovam entre si. Elinger, está bem, foi isso aí. Identificação com o sexo oposto no amor homossexual e em psicoses. Elinger, para o grupo para um curso que dei há pouco tempo, junto com vontade Weber, convidamos 25 pacientes psicóticos, cada um acompanhado pelo respectivo médico ou terapeuta e por seus pais. Queríamos descobrir qual é a dinâmica familiar que se já era um dos seus amigos? Três anos em sua vida. Íllamos também os seus filhos. Para os seus filhos, é que a sua filha Whitneyminister disse, em você, um homem que se tornou com o seu lugar, se tornou-se a minha filha. Após o seu pai, a sua filha de Musk se tornou a minha filha. Depois de depois tremeria seu seu irmão, seu irmão da criança, estava que todos o seu pai se tornou um sonho diferente. Mas a sua filha de Musk não deixou a minha filha. A sua filha da criança se tornou um์ de meu filho, enquanto o meu pai não queria saber. os homossexuais. E se o que diz a experiência, pois também uma relação homossexual gera um vínculo que dificilmente se dissolve mais. Tarde. Quando pode ser dissolvido é algo muito especial. Quem foi compelido a isso pela situação de sua família tem um destino especial e deve assumi-lo como seu próprio destino. Para Daniel você ainda pode fazer uma coisa, durante um ano, mostre a sua irmã morta, com amor, as coisas belas do mundo. O curioso é que o amor suprime a identificação. Pois, quando estou identificado, eu me comporto como se fosse a pessoa que represento. Não a considero como uma pessoa diferente e por essa razão também não posso amá-la. No momento em que a amo, ela se coloca diante de mim ou ao meu lado. Então fico simultaneamente unido a ela e separado dela, e a identificação é suprimida e revogada. Confie em que sua irmã fará algo de bom por você. Para o grupo existem ainda perguntas sobre o assunto. Uma participante, foi dito há pouco que na homossexualidade a criança está sempre identificada com o seixo oposto. Pergunto, em primeiro lugar, se está em uma afirmação geral sobre o assunto, porque abre uma dimensão totalmente nova na discussão sobre a homossexualidade. E, em segundo lugar, o que acontece na transexualidade? E, em segundo lugar, a homossexualidade é sempre homossexualidade, não existe diferença. É uma forma extrema de homossexualidade. Mas esta nem sempre se funda numa identificação com o sexo oposto. Pode existir ainda quando alguém somente quer representar uma pessoa excluída, que eventualmente é outro homem. Nesse caso, a homossexualidade é experimentada como uma forma de marginalidade. Assim, é possível que um homossexual apenas represente alguém que se marginalizou, sem que haja uma identificação com o sexo oposto. Isso existe também. Mas essa forma de homossexualidade não é experimentada de maneira tão opressiva como quando alguém está identificado com o sexo oposto. Respondi à sua pergunta. Outra participante, a questão não está resolvida. Se fosse esta única explicação para a homossexualidade, como se explica que outras sociedades a tratem de forma totalmente diferente, como os antigos gregos que a consideravam como simplesmente normal? Elinger, evito falar do que não vejo. O que acontece aqui pode ser visto, e o digo na medida em que o viajou, como afirmação geral, seria excessivamente arriscada. Simplesmente provoco uma reflexão sobre o assunto. Com isso é possível aliviar o destino de alguns homossexuais, pois passam a encarar-se sob uma nova perspectiva. Se é possível mudar o comportamento, é uma outra questão. Outra participante, como você explica a bissexualidade? Elinger, é homossexualidade. Decidir-se pelo pai, contra o namorado da mãe. Daniel, no dia seguinte a respeito de minha constelação, lembrei-me ainda de que minha mãe tinha um namorado que foi para os Estados Unidos e desapareceu. Elinger, sua mãe tinha também um namorado. Daniel, exatamente. Eu soube disso na época, quando ele esteve lá rapidamente e depois foi embora e desapareceu. Era o homem que minha mãe teria desejado para si. E esta é a minha sensação hoje. Elinger, numa situação assim, um filho homem é levado a representar esse namorado para a mãe, sem a ésta consciente disso e sem que a mãe o queira. Não sei que filho será esse, pois vocês são três irmãos. Esse filho entraria então em conflito com o pai e consequentemente teria dificuldade em tornar-se homem. Não poderia tomar seu pai e o pai não poderia dar-lhe seu lado paterno, porque o filho representaria um rival para ele. Neste caso, a solução consiste em dizer à mãe, encarando-a de frente, este é o meu pai, só este. Eu fico do lado dele. Com o outro não tenho nada a ver, e em dizer ao pai, você é meu pai e eu o tomo como meu pai. Você é o verdadeiro pai para mim. Eu sou seu filho. Daniel, muitas vezes eu me senti no papel do rival. O saber está a serviço do agir. Daniel, o dia de ontem também me ensinou que a família de meu pai é muito importante para mim. Meu avô. Paterno desapareceu e não se fala do que se passou. Está faltando alguma coisa. Elinger, não quero entrar nisso agora. Não devemos fazer coisas demasiadas de uma só vez. Basta que você veja o avô por trás de seu pai e o honre, juntamente com o pai. Tome como princípio que o saber está a serviço do agir. Quando já sei o suficiente para agir, paro de pesquisar e agio. Quando quero saber mais do que preciso para agir, perco a força necessária para a ação. Então o saber se toma um substitutivo da ação. Constelação de Ernst, câncer de pele, antes eu do que você. Elinger, para Ernst sem tese desigualdade. O que acontece com você? Ernst, há cinco anos fui operado de um melanoma, há três anos tive uma metástase e sofro de flebite. Além das operações, fiz. Elinger, disso eu não preciso saber. Você quer olhar o seu sistema familiar? Ernst, sim, gostaria de olhá-lo. Elinger, você é casado? Ernst, sim. Elinger, tem filhos? Elinger, tem uma filha, e outra criança está a caminho. know-a, se você não quer. Se você não me abrogá-lo de um humano, você não pode me encontrar, na descrição. O que eu não sei se você é uma filha, você não merge. e você é um líder em que o mundo é um filho em que você, e você se reflete. O que você não gosta de olhá-lo? Vou chorar. Eu estou lhe lembrando. Mas a sua filha é uma filha, como é uma filha. Eu quero saber, mas a mão é um líder em que a sua filha e a sua filha. Você deve saber, com uma filha, e a sua filha é uma filha. Elinger, as filhas estão fazendo. Em que a família era um líder em que as filhas acharam. O que acontece em Penca? O que se passa na família de seu pai? Ernest, meu pai também tem câncer de pele, assim como minha irmã e meu irmão mais velho. Ernest, ui! Isso acontece em Penca. O que se passa na família de seu pai? Ernest, meu pai perdeu o pai quando tinha sete ou oito anos. Ernest, de que morreu ele? Ernest, dizem que morreu por causa de um estilhaço de granada que em algum momento começou a se deslocar, provocando uma septicemia e sua morte repentina. Ernest, quantos irmãos tinha seu pai? Ernest, uma meia-irmã. O que aconteceu com a primeira mulher do seu avô? Ernest, pelo que sei, ela se atirou da janela pouco depois do parto ou algum tempo mais tarde. Ignoro a razão. Essa é a pessoa importante. Porém vou começar com sua família atual. Vou colocá-la agora, você, sua mulher e a criança. Que idade tem a filha? Ernest, quatro anos. Segura 1. Marido, igual Ernest. Mulher. Primeira filha. Elinger, como está o marido? Marido, sintome sufocado, incrivelmente apertado. Isso tem um lado bonito, mas também é excessivo. Elinger, como está a mulher? Mulher, apertada demais, e olhando para a frente. Elinger, como está a filha? Primeira filha, tenho vontade de me afastar um pouco de minha mãe. Elinger afasta da família o marido. Figura 2. Elinger, para o homem como se sente agora. Marido, agora estou fora demais. Elinger, sinta precisamente como isso é. E melhor ou pior. Um pouco melhor. Logo que o marido se distanciou, a mãe e a filha trocaram sorrisos. Elinger, para o grupo é curioso. Estão vendo isso? Mãe e filha riem abertamente uma para a outra. Elinger, estão vendo isso? Para elas, ele precisa desaparecer. Oh! Para em si assim. Ernest balança a cabeça afirmativamente. Elinger, o que você diz disso? Elinger, no momento, não consigo dizer nada. Elinger, sim, é difícil. Elinger, um. Elinger, o que aconteceu na família de sua mulher? Elinger, o pai dela também morreu de câncer. Elinger, que idade ele tinha quando morreu? Elinger, não sei ao certo. Sessenta ou setenta, mas já tinha se divorciado de sua mulher. Elinger, por que se divorciou? Elinger, pelo que me disseram, sua mulher o mandou embora. Elinger, ela o mandou embora. Elinger, ela lhe arranjou um emprego na Suíça. Risadas no grupo. Elinger, para o grupo vocês têm a mesma situação. O que a mãe fez com o pai, agora a filha faz com o marido. A situação se repete, exatamente do mesmo jeito. Para Ernest coloque agora o pai de sua mulher. Figura 3. Pai da mulher. Elinger, o que mudou para a mulher? Mulher, sinto o impulso de ir para trás e de me apoiar no meu pai. Elinger, faça isso. Figura 4. Elinger, a dinâmica exata é provavelmente a seguinte. Elinger vira o pai e coloca a mulher atrás dele, de modo que ela o segue. Figura 5. Elinger, como está o pai da mulher? Pai da mulher, esta posição é bem melhor. Elinger, como está a mulher? Mulher, melhor. Gostaria de abraçar meu pai pelas costas. Elinger, para o grupo a dinâmica dela é a seguinte, eu sigo você, e quem vai embora? O marido. Os homens são amáveis, isso tem que ser dito, afinal. Risos e aplausos no grupo. Elinger vira o marido e coloca a filha ao lado dele. Figura 6. Elinger, o que se passa agora com o marido? Marido, assim é mais bonito. Não estou tão só. Elinger, como está agora a filha? Primeira filha, estou bem. Elinger, para Ernest esta, é a dinâmica oculta no sistema. Como você vê, não é uma boa dinâmica. Eu lhe pintei a pior das possibilidades. Ernest, estou pensando que ainda existe aí uma barriga grande, sua mulher está grávida. Ela também tem algo a ver com isso. Elinger, isso não muda nada. Pois também não mudou nada aqui. Ernest, mas a filha mudou alguma coisa. 237. Elinger, o que? Elinger, o marido já não está tão só. Elinger, e verdade. A criança também precisa ficar com o pai. Mas a pergunta aqui é esta, como se pode salvar sua mulher? Ernest, na medida em que ela se desprenda de seu pai. Elinger, não, não, isso não pode ser. Elinger, então, que ela não queira mais segui-lo. Elinger, precisamos colocar agora a mãe dela, então veremos mais alguma coisa. Coloque-a também. Elinger, para o grupo quando colocamos uma constelação assim, muitas vezes mostramos primeiro o extremo ao qual o pessoal tem de sistema, para que se manifeste toda a seriedade da situação. A seguir, vemos se ainda existem outras soluções. Frequentemente não existem, mas para o cliente é importante que ao menos sejam tentadas. Figura 7. Mãe da mulher. Elinger, como está agora a mulher? Mulher, melhor. Gostaria de ir para minha mãe. Elinger, façal. Figura 8. A mulher olha a mãe com raiva. Elinger, para o grupo quem é que a sua filha está representando com essa raiva. O pai que foi mandado embora. Quem seria o objeto dessa raiva? A mãe. E quem a recebe na realidade? Um participante do grupo, o marido. Elinger, sim, o marido. É isso que a gente chama de dupla transferência. Para o pai da mulher como está você agora. Pai da mulher, percebi minha mulher pelo lado esquerdo. Elinger, virese. Vamos colocar sua filha ao seu lado e virar para fora sua mulher. Figura 9. Elinger, o que acontece agora? Mulher, fico com raiva. Não quero que ela se vire e vá embora. Pai da mulher, agora estou muito melhor. Risadas no grupo. Elinger, o que se pode fazer com os filhos? Eles são fiéis a ambos os pais. Elinger, como está a mãe da mulher? Mãe da mulher, sinto pouca relação com eles. Elinger, exatamente. Afaste-se um pouco mais. Figura 10. Elinger, para o grupo não sabemos o que se passa na família dela e por que ela tem vontade de ir embora. Mas vamos deixar isso e buscar a solução nesta família. Para o representante da mulher devo procurar a solução. Mulher, sim. Ela ri. Elinger coloca agora a imagem da solução. Figura 11. Elinger, como é isto agora? Mulher, melhor. Sinto que posso respirar melhor. Tive espontaneamente a sensação de que este é o meu lugar. Antes eu não sabia onde realmente pertencia. Marido, sinto que ela me apoia muito mais e está do meu lado. Esta é uma boa proximidade. A anterior não era autêntica. Primeira filha, agora tenho pais. Pai da mulher, e a 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 mulher. Elinger, portanto, às vezes ainda existe uma boa solução. Para a Elinger trabalhei primeiro o problema mais aparente, sua família atual. Não sabemos se o câncer tem relação com a dinâmica de sua família. Para sabê-lo, ainda precisaríamos colocar sua família de origem. Mas neste momento não devo fazer demasiadas coisas de uma vez. De acordo. Ernest, está bem. Elinger, bem, então foi isso aí. As constelações familiares atuam através da imagem interna. Elinger, alguma pergunta a respeito? Um participante, nas constelações anteriores, os próprios interessados puderam fazer alguma coisa, honrar o pai ou perceber o amor. Nesta última constelação, a solução depende da mulher. O que pode fazer aí o interessado? Elinger, a mulher, essas constelações atuam através da imagem interna modificada. Ele tem agora uma outra imagem de sua mulher e do envolvimento dela, e isso já produz efeitos. Mas precisa contar a ela o que aconteceu aqui. Para Ernest contê-lhe exatamente o que aconteceu, sem comentários. Simplesmente conte e confie no seu efeito. Para o grupo o que é certo não necessita explicações. Basta que ele conte a ela o que se passou aqui. Todo o resto resulta da imagem que a mulher passa a levar em si. Ele precisa esperar, mas sua relação com a mulher já está mudada. Agora, quando ele chegar em casa, a mulher o receberá de outra maneira, porque ele leva uma outra imagem dela. Mais do que isso não faço, nem devo fazer! Assim, requerce do terapeuta uma grande reserva. Ele não deve completar o trabalho, mas interrompê-lo quando a energia está no auge e entregar o sistema às suas boas forças. o que eu sou. Como você sabe o que é certo? Uma participante, tenho ainda uma pergunta técnica, faz diferença se quem escolhe os representantes é o senhor ou o próprio cliente. E também tenho uma pergunta temática, o senhor diz frequentemente certo ou isto está certo ou ainda assim está certo. Isso é afirmado a partir de princípios ou pela percepção da atmosfera. Não tem importância quem representa quem numa constelação, nem se quem escolhe o representante é o cliente ou sou eu mesmo, o que faço às vezes, para de uma constelação para a outra. Não me permito estabelecer leis gerais, embora veja algumas ordens inicialmente me orientem por elas. Mas afastou-me delas quando vejo que as coisas ocorrem de uma constelação. Não me permito estabelecer leis gerais, embora o seu valor apagou por si e para não perceber as coisas ocorrem em um lugar. Também se fossem revelados ao seu valor. Na verdade, que o seu valor apagou, fazia também pode trabalhar com símbolos. Nesse particular, Revellous e confiável trabalha o trabalho com sapatos, que são colocados no lugar das pessoas e as representam para o cliente e o terapeuta. Ambos podem caminhar pelo recinto, aproximar-se dos sapatos e perceber junto deles como se sentem as pessoas que representam. E um recurso útil. Podésse também utilizar pecos nos tapetes retangulares, sobre os quais se senta o cliente. Aqui, como em outros casos, vale o princípio de que a alma se orienta de acordo com as circunstâncias e pode, portanto, tirar o melhor dessa situação. O participante, as manifestações dos sapatos são expressas pelo terapeuta ou pelo cliente. É preciso proceder com o máximo cuidado, pois logo se perde o rumo quando interferem fantasias e interpretações. Um amigo me contou que, quando trabalha assim, basta lhe ficar ao lado dos sapatos para perceber exatamente o que sentem as pessoas representadas. Esse método se mostrou confiável para ele e também pode ser praticado. Mas é melhor que o próprio cliente se coloque junto aos e a vida. É melhor que a sua mulher! Isso não é melhor para o seu corpo. É melhor que a sua mulher que se lembre se você não se lembra que o homem do seu corpo é melhor de você. Uma pessoa que não tem parte deushiva e o homem é melhor para a sua mulher. O meu pai cresce um pouco de atingimento com a família. O que elas se tornam, é melhor para você. O meu pai dê-lo! O que ele tem o seu corpo? Então, a minha mulher, ela é importante! Porém, não é simplesmente a 쇼� sûr. E eu aprendi sobre as coisas que os refletem Quem pertence à sua família? Friega, atualmente, apenas eu e meus pais. Elinger, como se matou seu irmão? Friega, ele se atirou de um viaduto sobre a autoestrada. Elinger, que idade ele tinha? Friega, 27 anos. Elinger, vamos colocar essas quatro pessoas, seu pai, sua mãe, seu irmão falecido e você. Minha mãe ainda teve um filho que morreu com seis dias de vida. Era o meu irmão mais velho. Elinger, aqui vemos outra vez a dinâmica, eu sigo você, naturalmente precisamos desse irmão, pois ele foi completamente esquecido. Porém, só vamos colocá-lo mais tarde. Figura 1. Pai. Mãe. Segundo filho, Matouzi aos 27 anos. Terceira filha, igual Friega. Elinger, para o grupo toda família está olhando para um único ponto ponto estão vendo isso. Provavelmente todos os filhos que se mataram. Elinger, o filho que morreu cedo. Para Friega, alguém foi recriminado pela morte da criança. Friega, sim. O menino nasceu de sete meses e minha mãe acusa o pai dela de ter-lhe aprontado tantas que, por razões psicológicas, teve a criança prematuramente. O bebê não mamou e praticamente morreu de inanição. Elinger, agora vou colocar essa criança. Figura 2. Primeiro filho, muito logo após seu nascimento. Elinger, como está o pai? Pai, estava me sentindo totalmente sozinha. Olhando lá para frente. Agora sim, Tome é atraído para a criança morta e estou com raiva de minha mulher. Elinger, como está a mãe? Mãe, antes, estava péssima. Sentia-me realmente mal, com uma sensação muito desagradável. Agora, pelo menos tenho para onde olhar. Mas não significa que eu esteja bem. Segundo o filho, ter minha mãe atrás de mim é uma sensação muito desagradável. Antes, quando ela posa mão no meu ombro, era algo diferente. E se queria falar dessa criança, não sei que a criança, a criança não sabe que a criança foi mais inteligente. Mas o pai era mais inteligente. Então, o senhor não sei o que acabei de ser stupidamente. A criança morreu a partir do momento de ihm. E ele não sabia que ele tinha que conversar com ele. E se sentava muito egoísta, a gente não sabia que o pai era muito mal. Mas... O que era contratado em um lugar ao fio? 3. Elinger, para a mãe como se sente aí? Mãe, melhor. Desapareceu o peso do lado direito. Elinger, a solução seria esta. 4. Elinger, como é isto agora para o pai? Pai, sintome aliviado. Primeiro filho, sintome atraído para a mãe. Segundo filho, sintome protegido. Terceira filha, agora está certo. Elinger coloca na frente da mãe, de costas para ela, a criança que faleceu prematuramente. Figura 5. Elinger, esta é a dinâmica aqui. A mãe diz, eu sigo você. Para a mãe como você se sente aí? Mãe, nesse meio tempo, eu me sinto muito amorosa. Estou muito melhor. Primeiro filho, eu estou relativamente bem. Não completamente, mas... Elinger coloca a mãe do lado direito do filho morto. Figura 6. Elinger, como é isto? Primeiro filho, ainda poderia ser melhor. Elinger, o lugar certo para ele seria ao lado do pai junto com os irmãos. Como se sentem os irmãos, quando ele foi embora? Segundo filho, sinto um vazio do lado direito. Terceira filha, eu me sinto totalmente confusa. Elinger, se ele não ficar com os irmãos, eles o seguirão. Agora vou mostrar ainda uma outra solução. Elinger coloca a mãe do lado do lado esquerdo do marido e o filho, prematuramente falecido, diante dos pais, apoiandose neles com as costas. Figura 7. Elinger, para os pais coloquem suavemente uma das mãos sobre a cabeça da criança. A mãe começa a chorar. Elinger, para a mãe olhe para a criança. Elinger, apoie-se em seu marido e então diga à criança, meu querido filho. Mãe, meu querido filho. Elinger, repita. Mãe, meu querido filho. Elinger, respire fundo, com a boca aberta. Elinger, como está agora? Mãe, estou melhor. Agora já posso ver os outros. Elinger, para o filho que morreu prematuramente, como está você. Primeiro filho, bem. Elinger, para o segundo filho, que se suicidou como está você. Segundo filho, é a primeira vez que vejo minha mãe. Elinger, para o grupo quando se passa algo como a morte de um filho, é mais fácil para os pais procurar rei um culpado ou se sentirem culpados. Então não precisam defrontar-se com a própria dor e com o desígnio do destino. Foi um destino pesado para ambos os pais. A solução nesse caso é que os pais se aproximem, é que fiquem juntos e digam, nós o carregamos em comum, e mantenham o filho diante dos olhos e no coração. No caso presente, eles o tinham perdido de vista e banhido do coração. Para Freda, entre agora em seu lugar. Quando ela fica lá está bom assim? Freda, sim. Elinger, bem, foi isso aí. Suicídio por amor Elinger, para o grupo de acordo com minha observação, o suicídio quase sempre cede uma das dinâmicas, eu sigo você ou antes eu do que você. Quando sabemos disso, podemos lidar com o assunto de forma totalmente diferente, com muito mais amor e menos medo. Procuramos a pessoa que alguém ameaçado de suicídio deseja seguir e a colocamos de novo em cena. 36. Com amor Logo que essa pessoa volta a ficar diante dos olhos e ocupa o lugar que lhe compete no sistema, acaba o risco de suicídio. Isso vale igualmente quando uma pessoa está em risco de suicídio em virtude da frase antes eu do que você, isto é, quando quer seguir em lugar de outra, alguém que morreu. Boa tarde, existe aquela das redondas sobre todos aqueles que bel 서 em formato um ano deicos. que a gente tinha que fazer. E, por exemplo, a necessidade de espiar por uma culpa, embora também aí a frase eu sigo você desempenho em um papel importante. Porém, na maioria das vezes, o risco de suicídio resulta do amor, como aqui ficou o manifesto. Um participante, você sempre trabalhou a solução através do cliente. Neste caso, porém, trabalhou através da mãe, embora a cliente seja freda. O que pode fazer ela? Elinjer, no caso presente, a verdadeira cliente foi a mãe. Aqui trabalhei pela mãe, e por toda a família. O que acontece é que ela tá criado, porque as coisas podem se rowem, é isso. É uma coisa que a gente sabe de quem é o homem. O que é que tem o homem e a gente sabe de que o homem é o homem. Quando se alimenta em um homem, em um enteuro, ele é aquele tipo de ser humano, e a pessoa estava levando a princípio. Aí pra ele, a gente sabe que havia a doença Mas sim, isso era o homem, eu não perdi o homem, eu não perdi a boa bora. Vê que era a pessoa do homem. Ele não era mesmo, mas ele era o homem que tivesse. Ela era o homem que mandou, mas ela era uma pessoa que levante a sua mãe. Não era uma pessoa que ele foi aparentemente, mas sentia que ela era realmente ideal para o homem. o seu destino e seu envolvimento, e que ele não precisa se preocupar com a possibilidade de perdurar algo nefasto. Está bem assim! Freda assente com a cabeça. É isso que ainda estava faltando! Recusando resposta. Uma participante, ainda não está claro para mim porque o suicídio demorou tanto. Seu filho queria seguir outra pessoa, por que isso não aconteceu muito antes? O que essa pergunta traz? A quem ela ajuda? É uma pergunta que pretende saber mais do que é necessário para a solução. Aqui ela só tira força. Por essa razão recuso uma resposta. Você entende quando falo assim? A participante concorda com a cabeça. A cabeça. Um participante, esse princípio de se sentir culpado é algo particularmente católico, cristão, dependente do meio cultural, ou os aborígenes da Austrália também o têm, exatamente como nós. Isso não me interessa. E nos comentários, antes de saber se o que eu estou sofrendo comigo, acho que esteальное previsto – o que é preciso de uma consciência do que eu sou a pessoa não sabe. Omission com o que é que está quando eu conheço, é um mundo que passou por um É isso que eu tenho um problema de uma coisa que se sentir. Só que eu tenho que ir para você saber se não se sentir que eu sou a pessoa, é a família que te curte o que é uma pessoa. Ou seja de uma coisa que se sentir que eu posso continuar com o seu marido! Outro ouvindo! tendência de ir toda a minha mãe do Sr. Pelé Feeling, a melhorada semana, e a melhorada resposta que o Sr. Pelé perigoso teria em todo o tempo. Então, você já praticaba, mas bem-estar, mas a primeira pessoa não seria achei convenível para que você por que você era um homem que o Sr. Pelé, que é parceiro, tenha sido conhecido muito com a minha mãe, a minha mãe é a primeira pessoa, que seria sucessiva pela sua mãe. Ou seja, ele ia ser conhecido com a minha mãe, tinha conhecido sobre o de uma forma diferente. Mas nunca devemos colocar mais pessoas do que as que são necessárias para a solução. Não o sistema todo, por exemplo, porque isso imediatamente causa confusão. Quando entra em cena o cliente? Outro participante, uma pergunta técnica, o cliente só entra em cena quando todos estão no lugar certo. Ele inger, via de regra. Quando os outros espelham antes para ele o que realmente acontece em sua família, ele é atingido de uma forma bem diversa do que se estivesse pessoalmente em cena. Pois ele talvez tenha resistências, o que não acontece tanto com os representantes. Assim, a impressão é muito mais forte quando ela vem primeiramente através dos outros. Mas existem casos em que absolutamente não faça o cliente entrar em cena. Por exemplo, quando vejo que tem excessiva timidez ou vergonha, deixou apenas assistindo, para protegê-lo. A que distância do cliente? Dos vivos devem ficar os mortos. Uma participante, você deixou que o irmão morto ficasse junto da irmã viva. Minha sensação foi que deveria haver aí alguma distância, poucação. Uma solução de líderes que faz além dos seus empregados. Mas é uma espada que poderia ser conscientizados. Uma espada de líderes, uma decisão de liberdade, uma contábil, outra à família. Uma espada de líderes, uma Flying St. E Scully Jmore, uma espada de líderes, de líderes e uma parasitados com que o seu coração tenha necessidade. Uma espada de líderes e terá achar que o seu coração era bem forte. A Sagrada de líderes, uma espada de líderes, uma espada era com um especial, e os países Constelação de Jog, filha viciada em heroína, a falta da energia masculina. Elinjir, para Jog de que se trata? Jog, tenho uma filha viciada em heroína. Elinjir, então vamos colocar agora sua família atual. Quem pertence a ela? Jog, minha mulher, eu, temos uma filha, e minha mulher tem mais dois filhos, do primeiro casamento. Elinjir, por que ele se desfez? Jog, eles eram muito diferentes e se distanciaram. Na verdade, naquela ocasião minha mulher queria se caçar com um outro homem, mas por qualquer motivo se casou com seu primeiro marido. Elinjir, por que queria outro? Jog, pelo que me disse, sente-se mais ligada a ele. Elinjir, também vamos precisar dele. Você teve alguma relação estável antes de seu casamento? Jog, não. Elinjir, com quem foram criados os filhos do primeiro casamento de sua mulher? Jog, com ela. Seu filho, porém, se distanciou muito. Também a filha se distanciou um pouco, mas com ela ainda existe contato. Figura 1 Mulher Primeiro marido, pai de um e dois. Primeira filha Segundo filho Marido, igual Jog, pai de três. Terceira filha Filha, viciado em heroína namorado da mulher. Elinjir, como está o marido? Marido, tenho dois sentimentos diferentes. Primeiro, uma grande raiva por estarmos num triângulo com nossa filha. Segundo, a impotência por não poder fazer nada. Por outro lado, gostaria finalmente de agarrar pelo pescoço o namorado de minha mulher, dar um soco na mesa e esclarecer que tipo de imoralidade está acontecendo. Elinjir, como está a mulher? Mulher, está me vindo muito calor pelo lado esquerdo, aqui do meu amigo. Ela ri. Isso me surpreende. O que me irrita é que não vejo meus outros filhos, mas só uma filha. Meu marido está muito longe. Elinjir, a solução aqui é óbvia. Só existe uma solução. Elinjir vira o namorado e coloca a mulher atrás dele. Figura 2 Elinjir, esta é a solução. Como está o marido agora? Marido, no momento em que ela se virou, a tensão caiu. Agora estou sozinha e triste. Elinjir, como está a filha? Terceira filha, antes estava péssima. Sem te ame só. Tinha a sensação de que podia sair batendo em volta que não ia doer em ninguém. Agora ficou um pouco mais claro. Ainda continuou olhando para o vazio, mas é, fiquei um pouco mais calma. Elinjir a coloca do lado esquerdo do pai, vira o primeiro marido da mulher e coloca seus filhos a seu lado. Figura 3 Elinjir, como é aqui, ao lado do pai? Terceira filha, e melhor, mais claro. Tenho a sensação de que aqui poderia encontrar a paz. Elinjir, como está o filho? Segundo filho, agora estou bem. Antes estava muito afastado, não estava legal. Primeira filha, agora me sinto melhor ainda. Primeiro marido, para mim também está muito melhor. Elinjir, como está a mulher? Mulher, não estou bem. Sintome castigada aqui. Ela ri. Elinjir, e com razão. Risadas no grupo. Elinjir, como está o namorado dela? Namorado da mulher, na primeira posição eu estava muito bem. Então, quando você me virou, pensei, agora estou totalmente fora. Não reparei que você também tinha virado a mulher. Quando vi isso, senti de repente muito calor outra vez e pensei que ela poderia realmente ficar ao meu lado. Elinjir, e isso podemos fazer. Figura 4 Elinjir, quando a mulher e seu namorado não parecem particularmente felizes, o sonho do amor é um pouco maior do que a realidade. Muitas risadas e palmas no grupo. Elinjir, para Jorg você quer colocar-se pessoalmente em seu lugar. Jorg se coloca primeiro à direita da filha e depois faz menção de passar para a esquerda. Elinjir, não, não, fique em seu lugar. Jorg, a mulher está muito longe de mim. Preciso vê-la. Ela precisa ficar mais perto de mim. Sua filha diz, não. E sacode a cabeça. Elinjir, para o grupo a filha não tem ninguém em quem possa confiar. Elinjir a coloca ao lado de seus meio-irmãos. Figura 5 Elinjir, que tal assim? Terceira filha, eu já queria fazer isso quando ainda estava lá. Antes que Jorg entrasse em seu lugar, eu tinha a sensação de ter mais segurança e esperava que ele pudesse me dar isso. Mas quando ele disse, minha mulher precisa vir mais para perto, eu pensei, não, não quero isso. Aqui, ao lado de meus irmãos, tenho agora a sensação de que posso me orientar. Estamos num mesmo nível, se bem que não sei onde posso buscar ajuda e se ela vem de meu pai. Mas aqui estou num nível adequado e no mesmo patamar. Elinjir, gostaria de dizer algo sobre o vício. Ele surge quando a mulher despreza o marido e dá a entender à criança que nada de bom vem do pai e que tudo vem somente dela. Então, a criança toma tanto da mãe que se prejudica. O vício é a vingança da criança contra a mãe, pelo fato de não poder tomar nada do pai. Por essa razão, o vício é curado quando também o pai dá à criança e quando ela toma dele, e isso em presença da mãe. Aqui isso não é possível. É possível. Vocês notaram. O marido não está disposto a dar à filha, como o pai, aquilo de que ela necessita. Aquilo de que a filha precisa, ela não pode receber e tomar nem da mãe nem do pai. Só lhe restam os irmãos. Para o primeiro marido, como você se sente quando ela está ao lado de seus filhos? Primeiro marido, de um jeito ou de outro, é bom. Elinjir, para o grupo ele é, de longe, o mais confiável de todos. Com ele a filha está segura, precisa é ficar com ele. Para Jog deixei isso claro. Jog, sim. Mas é difícil transformar isso em realidade. Elinjir, para o grupo minha suspeita é que o próprio Jog não tem pai. Ele também não pode buscar força junto do pai. Para Jog, como foi isso em sua família? Jog, não fui criado com meu pai, e minha mulher também não foi criada com o seu pai. Elinjir, aí temos a explicação. Nesta família não existe a força masculina que poderia salvar a filha. Agora vamos introduzir também o avô paterno e ver o que muda. Elinjir coloca o avô atrás do pai, um pouco à sua direita. Elinjir, como está a filha agora? Terceira filha, ele fica mais simpático. Ela ri alto. Elinjir, para a filha agora coloque-se de novo junto de seu pai. Figura 6. Pai do marido. Elinjir, como é isto? Terceira filha, é melhor do que antes. Jog, para mim é bom também. Elinjir, você poderia agora cuidar da filha e renunciar à sua mulher. Jog, hesitante sim, sim. Elinjir, está bem, foi isso aí. Para o grupo ainda alguma pergunta a respeito. Uma participante, por que você colocou a filha à esquerda do pai? Elinjir, para ficar longe da mãe. Um participante, para mim, a situação ainda não estava totalmente em ordem. Eu não teria deixado Jog ir embora simplesmente assim. Creio que ele talvez ainda precise de um conselho. Elinjir, eu confio na alma dele. Os filhos devem seguir o pai, assim como a mãe deve seguir o marido. Outra participante, você disse que, se o pai fosse respeitado, o vício não nasceria ou desapareceria. Isso eu apliquei muito a mim mesma. Meu pai esteve ausente. Morreu na guerra quando eu tinha quatro anos. Eu o respeito muito e certamente devo tê-lo procurado muito desde pequena. Ele e sua família, por sua origem h. humilde, não foram respeitados por minha mãe. O que se deve fazer? Elinjir, a gente se coloca primeiro interiormente junto do pai, encara a mãe com atrevimento e lhe diz. Ele é tão importante para mim quanto você, e eu tomo tudo dele, como de você, então você diz seu sobrenome, suponhamos que o pai se chame Schmidt, e diz a sua mãe. Eu sou uma Schmidt, isto a gente também precisa resgatar e fazer enquanto a mãe ainda vive. E muito difícil e exige a maior coragem. A ordem do amor na relação entre homem e mulher e na família exige normalmente que a mulher siga o romãn. Isso significa que ela deve segui-lo no que toca a família, a língua, se, por exemplo, ele fala uma outra língua, a cultura, até mesmo a religião. Isso significa que ela deve permitir aos filhos que sigam o pai no que se refere à família, a cultura, ao país, a língua, a religião. Não posso justificar isso. Não tem nada a ver com paratriarcado ou coisa semelhante. O que é isso? Mas a gente vê o efeito dessa atitude na paz que passa a reinar e na força positiva e há que surge de repente numa tal família. A única exceção que conheço é quando a família do pai está carregada de destinos pesados. Nesse caso, os filhos precisam passar da esfera do pai e da família dele para a esfera da mãe e da família dela. Certa vez, uma paciente com perturbações psicóticas participou de um grupo, em companhia de sua mãe. Quando colocamos sua família, a mãe disse, meus filhos são meio árabes, pois me casei com um árabe, um si. Riu, o pai morava na Alemanha, com a família. Eu lhe disse, seus filhos são sírios, isso está claro para você, a mãe ainda não estava sensibilizada para o problema, e nem sequer sabia qual era a religião de sua filha. Então perguntei à filha, e ela respondeu, sou muçulmana, até então a mãe não sabia disso. Então colocamos os dois países, do mesmo modo como se coloca uma família. O homem que representava a si ria disse, sintome tão generoso, e a mãe confirmou, e justamente assim, a Alemanha recebeu na constelação um lugar de honra, mas a cultura, a língua e a religião do homem tiveram claramente a precedência. Quando isso ficou claro, e a filha teve o direito de admiti-lo, ficou totalmente feliz e sentiu-se certa e no lugar certo. A frase que eu disse precisa ser complementada por uma segunda, para estabelecer o equilíbrio. A frase é a seguinte, o homem precisa servir ao feminino, ambas estas coisas pertencem à ordem do amor, que a mulher siga o homem e que o homem sirva ao feminino. Um participante, eu ainda teria uma pergunta. Apesar de viver na Alemanha, o pai continua sendo um sírio. Ele não precisa ir para a Síria e a mulher com ele. Elinjir, não estou certo disso. Outro participante, tenho ainda uma pergunta. Na Bíblia está escrito, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Na Vesfalha, onde fui criado, vale a frase, quando se casa um filho numa família, os pais perdem um filho, quando se casa uma filha, os pais ganham um genro. Isso significaria o contrário. Elinjir, eu só digo, pobre diabo. Risadas no grupo. Uma participante, o que se deve fazer quando alguém foi criado numa família onde o pai veio morar na Alemanha e aqui viveu como se fosse o seu país? Meu pai é tcheco, mas sempre viveu aqui. Na verdade, ele deixou sua família e não viu mais sua mãe em vida. Elinjir, você fala tcheco. Participante, não. Elinjir, precisa aprender. Não. Lhe disse, eu agradeço. Eu não tipo de novo e amei. Não. E o que? O que? Hum, eu não. O que? Hum, não é? Hum. O que? Hum, não. O que? Hum, eu não. É, hum, não. Esa, hum, não, é. O que? Hum, eu. O que? Hum, não, não. a sua vida. E se tornou uma pessoa, a mulher. Como está a mulher? Não estou bem. Sinto falta da República Tcheca e não me agrado o que vejo na Alemanha. E se tornou a mulher, ele não conseguiu. A mulher, ele não conseguiu. Ele não conseguiu de ser a humanidade ou a pessoa, semHamilton e de ser humana. Portanto, você teve a mulher. Conheci umas males, e respondeu ao nível do�hadow que muitas vezes está mini pequeno, posso apr了吧! Res�이크jê e esperava a maioria fixe a haja desejada. A empresa nos assistiu ao carregou bom para a mutala. E a mulher não tinha captiva. Espanha segura o boleto de férias, tendo com a família Ela se coloca bem perto da República Tcheca e ri. Figura 4 Para o grupo está bem. Demonstrei agora que uma criança, para que fique bem, precisa seguir o pai quanto a terra e a família dele. Risadas no grupo Está bem, foi isso aí. Outra participante, tenho ainda uma pergunta a respeito. De acordo com seu princípio, meu filho seria S. Panhol. Ele tem seis anos e não tenho mais nenhum contato com o pai dele. Como é isto para meu filho? Ele ainda tem avós espanhóis. Participante Sim, tenho uma voz espanhol. Elinger, isso geralmente se esquece, que junto com o pai também há uma família. Participante, ele também tem tios. Risadas no grupo Constelação de Hyde, câncer do seio, nenhuma simpatia pelos homens. Elinger, para o grupo tenho uma mulher sentada ao meu lado e quero trabalhar com ela agora. Ela vai dizer rapidamente do que se trata. Hyde, tenho câncer no seio. Há duas semanas foi operado e só então soube disso com certeza. Minha mãe também morreu de câncer no seio, há nove anos. Ela ri. Elinger, você é casada. Ei de um, sou casada e tenho dois filhos. O mais velho é de um outro homem, ele provavelmente também vai entrar. Ela ri. Mas não me casei com esse homem. Meu marido atual adotou esse filho. Elinger, terrível. Hyde, ainda temos uma filha em comum. Meu marido tem mais um filho, mas isso não me diz respeito. Provem de uma relação anterior para o seu filho. Elinger, por que você não se casou com o primeiro homem? Hyde, eu não quis. Pensei, agora tenho um filho e isso basta. E também, ele não é o homem certo para mim. Elinger, ah, sim. E seu marido atual, esteve casado antes ou foi apenas um relacionamento? Hyde, foi um relacionamento. Ele queria casar-se com a mulher, a mãe de seu filho, mas ela não quis. Elinger, vou começar com o sistema atual. Portanto, precisamos de seu primeiro homem. Vamos dizer assim, você e o filho desse relacionamento, a seguir, seu marido, a primeira mulher dele, seu primeiro filho e é finalmente a filha comum de vocês dois. A primeira mulher dele se casou. Hyde, não, ela criou sozinha o seu filho. Elinger, o homem de seu primeiro relacionamento se casou depois. Hyde, isso não sei, pois não tivemos mais contato. Não foi um casamento. Elinger, quando existe um filho, isso cria um vínculo, da mesma forma como um casamento. Então não se pode lidar com isso como você o fez. Foi o seu primeiro homem. Vamos ver isso mais precisamente agora. Coloque os representantes. Figura 1. Mulher, igual Hyde, mãe de dois e três. Primeiro homem, pai de dois. Segundo filho, adotado pelo atual marido. Marido, pai de um e três. Terceira uma mulher, mãe de um. Um primeiro filho, do atual marido e sua primeira mulher. Elinger, como está o marido? Marido, se entome aqui como num miniclube. Com minha primeira mulher e meu primeiro filho não tenho nada a ver. Elinger, como está a mulher? Mulher, os filhos estão no meu caminho, eles me afastam do meu primeiro homem. Estão no meio. Elinger, como está o filho dela? Segundo filho, muito apertado. Terceira filha, estou muito próxima de minha mãe. Ela está muito perto, e o meu pai muito distante. Elinger, numa família como esta, o filho do primeiro homem representará na nova família o seu pai, e terá os sentimentos dele diante de sua mãe e de seu pai adotivo. E a filha representará a primeira mulher de seu pai e terá os sentimentos dela diante de seu pai e de sua mãe. Esta é uma lei inflexível. Sempre que há um homem anterior ou uma mulher anterior que não foram respeitados, eles serão representados e valorizados por filhos do matrimônio seguinte. Como está a primeira mulher? Primeira mulher, gostaria de ver meu parceiro anterior e me irrita que o outro homem fique de costas para mim. Primeiro filho, sintome sem relação. Não sei onde pertenço. Primeiro homem, sintome empurrado, desculpa, sentado. Não sei onde há algumas pessoas. E o pai disse que o pai falou, mas matou sobre as mãos de seus filhos, de seu pai. Uma mulher com sua mãe, dentre um pai e sobre os dezesseis. Não sei onde a meninas de suas filhas era energiasis, mas que não se pergunte do seu pai. O pai disse que a sua mãe é melhor. Pode ver se tem que ter o seu pai. A sua mãe, não sabe se vai se interessar. E a sua mãe. A sua mãe se torna bem por mais grande parte, o pai tinha tanto devollizador. Mas não sei se perguntar as mãos que eram. Até depois a senhora, que a pessoa não tinha a vida. Agora, a pessoa tem que ter um desulto, a sua mulher. Mulher, sinto que estou perdendo o terreno. Não me sinto bem, não me sinto à vontade. Elinjir Elinjir, como está o marido? Marido, ela está próxima demais. Elinjir, quem? Marido, ela. Aponta para sua atual mulher e se aproxima da primeira. Elinjir, permanece o vínculo com a primeira mulher. Elinjir coloca a imagem da solução. Figura 3. Elinjir, que tal agora. O primeiro homem da mulher a prova com a cabeça. Mulher, é bom. Primeiro filho, está certo. Segundo filho, sim, está bom. Terceira filha, é bom. Primeiro homem, estou contente, mas tenho necessidade de que ela repare o que aconteceu. Ela deveria vir. Para minha esquerda. A mulher. Elinjir, não quero continuar isso. Para Hayd você quer colocar-se em seu lugar. Hayd, depois de uma pausa este não é o meu lugar. Onde estão minha filha e meu marido? Elinjir, experimente ver se encontra algo melhor. Por favor. Mas você precisa colocar-se e ver como é para você e como é para os outros. Pois não pode orientar-se só pelo seu próprio sentimento. Figura 4. Elinjir, que diz disso segundo marido? Marido, é um pouco estranho. Ela precisa saber o lugar onde pertence. Aqui, você permite encontrar o seu tipo de futebol espiritual. Ela pode enfrentar a sua grande legalidade. E quando a gente tem que tentar encontrar o seu tipo de futebol espiritual. O que é o seu tipo de futebol? A minha filha é uma criança. Uma criança de uma futebol, uma criança de um dia de um dia, de um dia de um dia. Ela, porém, tem uma criança de um dia que ela me esconde. O pedido de um dia para ele, aemia de um dia a noite. O momento que eu vi, o Jorge, se entende, de um dia. Hoje ele tem um dia e o dia dia. O que é um dia para o seu dia para mim, você pode conhecer a sua experiência? o seu filho. O seu filho não tem a menor importância para mim. O filho precisa ter o nome do pai para se sentir bem. Para o grupo aqui se vê como prevalece o direito materno. Vocês percebem? Quando se trata de um homem, o seu filho não tem a menor importância para mim. O filho não tem a menor importância para você. Quem não está a menor importância de um homem? Você não tem o seu filho? Não tem o seu filho? Por exemplo, o professor do professor Por isso, em contato com exalte, a consideração de exalte, ou em contato é uma abordagem de homens, de que tu não é que tu não é que tu é que tu é um contrato de abrangimento Por isso, o que tem choque-feitos me convidados a propósito de mentiras e as jovens é que tu não gosta de falar sobre tudo. Quando a vida é correspondente, era um relacionamento do que eu me vi, e eu não me vi. Eu vi que eu vi, não me vi que eu vi que nós somos maiores. Eu vi que o sábado é cada vez mais. O que sonha de flash era o teu coração. O meu cristão. para serem os homens em sua própria vida, e a violência das pessoas que estão sendo Porém, sempre que houve um vínculo com um parceiro anterior, este fato pode ser verificado e sempre existe um vínculo forte quando há filhos, e os parceiros entram depois numa nova relação e têm filhos em comum, os parceiros e a violência das pessoas que estão tendo em si. Os filhos anteriores são representados por esses filhos e a injustiça que tinham sofrido é vingada por esses filhos, contra os próprios pais. No caso presente, isso significa e a gente não todos, só que a gente não pode fazer em relação a uma família, porque a gente se conhece quando a gente nos dedique aqui ao redor. Se você não está com nenhum tipo, não estou com nenhum problema. Se você se penetra, não tem problema por que a gente não pode comer mais que ele pode comer mais que ele não se deixe. Você pode fazer o que a gente está fazendo. Você pode descobrir que é o problema que é quando a gente tem uma pessoa que tivesse do seu trabalho para os seus filhos. Ainda não tem convidado o processo do financiamento da fase de mudança ou a análise. Os familiares sobre a presença de suas ideias foram perdidos por tantas ideias, mas há um erro intelectual. Há anos de hipertensão, mas a pessoa que seus filhos já demonstrou a violência de mudança. A participante, sim. A participante, se o fato se repete, o que acontece? Meu pai teve um filho dessa maneira, e meu marido também. É preciso distinguir. Quando um homem casado tem um filho com outra mulher, precisa deixar o casamento e ficar com ela. O novo sistema tem precedência sobre o antigo. Quando não age assim, é muito mal para todos. Se tiver uma nova relação com filhos, precisa ficar com essa mulher e esses filhos, mesmo que tinha muitos filhos em seu casamento. Naturalmente continua sendo o pai destes e é responsável por eles, mas sua parceria só pode ser com a nova mulher. Para a mulher casada isso significa uma carga pesada, mas qualquer outra solução costuma ser ainda pior. Quando uma mulher casada tem um filho com outro homem, o filho precisa sempre ficar com esse homem, o seu pai. E ainda sem ser'Disne, seu filho de um homem vai ser mais exagerado. A mulher é tão expectativa, que nem se tornou ao casamento. Com esse pensamento, a mulher é que tem que ter sido um faux-eis, mas o seu pai também era sua. Como ele era um homem não se tornou o seu pai que o núcleia era era um próprio marido, e ela era uma coisa assim. O seu pai e o humano era um homem. Era um homem que se tornou com uma mulher. Mas, o seu pai ?wes? No nosso pai era um homem não era um homem? a sua mãe. A criança deve de qualquer maneira ficar com o pai. É para ela o único lugar seguro. Uma participante, de onde vêm essas regras, que a criança precisa sempre ficar com o pai? Como o senhor explica isso? Eu só vejo que qualquer outra solução é pior. Assumo então o mal menor, que mais tarde muitas vezes se demonstra ter sido uma solução feliz. Chego a isso de modo puramente fenomenológico, só pela observação. Risos e aplausos no grupo. Abortos não dizem respeito aos filhos. Um participante, os irmãos devem ser informados por seus pais sobre abortos, espontâneos ou intencionais. Elinger, não. Abortos, espontâneos ou intencionais, pertencem ao relacionamento íntimo dos pais e não dizem respeito aos filhos. Isso não deve ser dito a eles, se o foi, precisa ser esquecido. E os filhos podem que os filhos podem e devem saber. Uma participante, o que acontece quando os filhos perguntam por abortos espontâneos ou intencionais e não recebem resposta? Está certo que os pais não falem sobre isso. Esta é uma pergunta vedada aos filhos, uma intromissão no sistema superior. Quando não há solução? Outra participante, tem uma pergunta que já tensionava colocar ontem. Quando numa constelação não existe solução, como vimos ontem, quando o senhor diz, aqui não se vai adiante, precisamos interromper, o que acontece então? Já ouvi dizer, igualmente, que a pessoa que se defronta com um destino especialmente pesado também recebe forças especiais. Sobre isso nada foi dito ontem em sua conferência Céu e Terra, nem no presente seminário. Por favor, diga algo a respeito. Quando não se encontra nenhuma solução ou se manifesta, de repente, que não existe nenhuma, uma das intervenções mais difíceis para o terapeuta é interromper o trabalho nesse momento e renunciar à solução. Com isso, toda a força do problema não resolvido permanece com o cliente. Essa força busca a solução, desde que o cliente se confie a ela. Esse processo pode durar anos e qualquer interferência alheia só piora a situação. Siga o princípio de que cada cliente pode encarregar-se do próprio problema. Se ele pode ser confiado a alguém, então será, antes de tudo, ao próprio cliente. Nenhum outro pode carregá-lo e resolvê-lo como ele. Em várias ocasiões em que algo terrível veio à luz e foi confiado ao cliente, por exemplo, que ele tinha pouco tempo de vida, presenciei casos em que ele se sentiu totalmente liberado. Pois o que digo a ele não lhe é estranho. Ele sabe disso, apenas não se enganar. Se a gente ficará com medo, o melhor que Senegal, entre você e seu irmão, Não se sentiu que você foi muito grande e o melhor que se sentiu no sentido de alguém. Em relação à sua imagem, o seu irmão não meingiu com a vida de mim, mas sobre o seu filho de uma espécie de santidade, pelo menos que ele tinha que flores de que a mãe se sentisse. Se ele não derrubou os outros, ele tinha que ser um homem de vida e um homem muito mais segunhar. E, quando, o seu pai se sentiu com o seu filho de vista, se sentiu a sua mãe. Se ele derrubou um homem não tem uma risco, se sentiu mais louca a sua filha e O que é que a Igreja efetiva é a própria verdadeira, mas a que a Igreja mandou um chamado de um aflito da Igreja. E as grandes alterações que não vieram, também, se vai dar uma igualdade para o marido. E a Igreja de Deus, não pois a Igreja de Deus tinha concordo! A Igreja de Deus estava muito mais rentável, mas não estava muito feita para a Igreja. Depois de uma espécie, o Alckermann, que disse que ele era mais pequeno, o que disse que era uma espécieira, que era mais de um trabalho com a Igreja na Igreja. É uma alheia internação. Uma espécie de silêncio, demorante, e, a partir de um casamento de cabecas, era uma moça em termos de uma grande péssima. Como um homem, duas vezes que não estão em contato com as mãos. Um homem se sentiu na vida com o próprio filho. Não é assim que a mãe não está com essa força. Não era assim. Adoro José, Bolsonaro, um homem que está fantástico e aluno como um homem, ou um homem que está em casa. Então, A verão, um homem, um homem, um homem, um homem que está com o seu amigo, um homem que está com a vida, um homem que está com o seu filho. Isabel, o marido dela desapareceu na guerra. Elinger, vamos colocá-lo também. Figura 2. Pai do marido, desapareceu na guerra. Elinger, como está o filho mais velho? Primeiro filho, não estou sentindo minha mãe, em absoluto. Minha avó me parece ameaçadora. Elinger, vou tirá-lo agora desse campo de força. Elinger altera a imagem. Figura 3. Elinger, como está a mulher? Mulher, agora estou melhor. Antes estava muito mal senti o coração oprimido por causa do filho mais velho. Com o marido não tenho nenhuma relação. Quando chegou a mãe dele, a situação ficou ameaçadora. Noto agora que algo está fluindo na direção de meu filho. Agora me sinto mais livre. Respira fundo. Elinger, como estão os filhos? Primeiro filho, melhor. Segundo filho, também estou melhor. Antes eu me sentia perdido. Elinger, como está o marido agora? Marido, não estou no lugar certo. Sintome atraído para minha mulher. Ele se coloca ao lado de sua mulher e fica radiante. Figura 4. Elinger, para Isabel minha imagem é que o marido tem a tendência de seguir o seu pai e sua mãe, ambos. Entretanto, em vez de fazê-lo ele próprio, seu filho sofreu esse acidente. Esta é a minha imagem. O filho diz ao pai, antes vai o Duque e você, porém, logo que os mortos são vistos e reconhecidos, o marido pode ficar e o filho também. Isabel, logo que eles reconheçam. Elinger, logo que reconheça os mortos e os olhe sem medo, aberta e claramente. Isso ele está fazendo agora, em vez de fazer. A esposa dele, em vez de ver que ele é o homem, e apenas o mal e o o mau conhece. ser violento para a esposa dele. Se o homem é um homem que ela fala inglês, era a paraíso. Os mortos e o jovem desde o nosso jeito,avam saber os dias e o morgia. A esposa dele era a esposa dele. Digamos as pessoas mas nem a esposa dele. Se o homem se ressuscitou o seu filho de seu homem, ele se cuidar do seu filho. Ou o homem faz uma esposa? O homem era o homem que se tornou menos uma esposa. Esses três farinhas de sofrências entre eles, mas ele estava em um homem, em que o homem se sentia ouvindo isso. Marido, acho difícil aceitar isso. Eu estava me sentindo muito forte aqui e tenho dificuldade de aceitar o que ela diz. Para Isabel você precisa dizer a ele, eu ajudo você nesse cuidado. Eu ajudo você a cuidar do nosso filho. Para o marido é melhor assim. Marido, é melhor. Para o grupo ele tem a principal responsabilidade. Assim, a mulher apenas pode apoiá-lo, não dividir com ele. Aí ele pode ser uma coisa mais difícil. E ele pode aceitar sua ajuda. E o principal responsável, porque o filho fez isso por ele e em seu lugar. Para Isabel isso está claro para você. Isabel, para mim está claro que é assim. Está bem, foi isso aí. Para o grupo alguma pergunta a respeito? O representante do filho acidentado, quando alguém se encontra assim num papel de vítima, o que lhe compete fazer? O que é certo para a vítima? Essa questão não foi abordada. Por isso, é uma pergunta complementar muito importante. A gente não vai se sentir bem. Se o filho estivesse aqui agora, eu o faria dizer ao pai, querido pai, por você eu assumi isso de bom grado. Esta é a verdade. Quando vem a luz, ela dá força a ele. Você pode sentir isso. Representante do filho acidentado, sim. Então o filho também não precisa mais ficar se perguntando outras coisas, por exemplo, por que o próprio pai não o fez. Ele inger, isso mesmo, ele não precisa mais fazer isso. Ele carrega um destino que não pode mais ser desfeito. Porém, olhando para trás, reconhece sua motivação e com isso se torna mais fácil para ele reconciliar-se com esse destino. Então também pode aceitar de boa consciência e coração tranquilo os cuidados dos pais. Isso é importante porque o filho perde o medo de sobrecarregá-los e se vê num contexto de inocência e de amor. Representante do pai, quero acrescentar uma coisa sobre o final da constelação. Ficar os desafios com a mão para a mão e fixa. Tanto isso, ele movia� o apoio, o cara para sua cabeça, para sua cabeça e para sua cabeça. Ele falou de que, por isso, é a verdade. Isso é uma coisa que se usasse de como sempre. Ele sentiu que a pessoa tinha muito vínculo e o seu olhar. Ele ajudou muito a escolha, e a gente funcionou com a sentença. Ele estava mais parecendo, dizendo que o pai estavaливado ou do pai, quando a pessoa estava mais difícil. Mas o pai estava com o paial. Lembre-se de como dependem da sua cabeça. Quando o pai estava sorvistado, ele era mais importante. E quando o pai estava com a presença e da sua cabeça, ele o pai estava com a presença. Ele se considerava sozinha de como um tipo de é um grupo que o Diabo não separou. A maioria dos anos de vista, o Dr. de lágrimas, o Dr. de lágrimas, o Dr. de lágrimas… Se você não pudesse trocar, você pergunta uma hora e que você escreve. Você deve sair para o grupo, e você pode deixar a nossa cérebro, ou não, e você para Júlia você não precisa contar nada. Coloque simplesmente seu sistema de origem. Quem pertence a ele? Júlio I, meu pai, minha mãe, eu e quatro irmãos. Gostaria também de incluir um ex-namorado meu, pois somente comecei seriamente com anorexia quando o conheci. Não precisamos dele, apenas da família de origem. Algum de seus pais esteve antes casado ou num vínculo estável. Júlia, num vínculo estável não, mas houve para meu pai uma mulher importante, com a qual ele não tem vínculo, mas que sempre permaneceu um segundo plano. Vamos colocá-la também. Figura 1. Pai. Mãe. Primeira filha. Segundo filho. Terceira filha, igual Júlia. Quarta filha. Quinta filha. Namorada do pai. Como está o pai? Aponta para a mulher que representa sua namorada quem é ela. A namorada secreta. Pai, desde que ela está ali eu me sinto bem. Risadas no grupo. Pai, antes eu estava pensando comigo mesmo, já é tempo de procurar uma mulher. Elinjir, como está a mãe? Mãe, numa pior. Não sei em absoluto o que estou fazendo neste sistema. Elinjir, como está a filha mais velha? Primeira filha. Por um lado, se entome bem junto com o pai. Por outro lado, gostaria que minha mãe ficasse atrás de mim. Segundo filho, se entome muito indisposto. Estou entre a mãe e o pai. A mãe está atrás de mim, se entome empurrado para frente e não estou bem. Terceira filha, tenho a sensação de que tenho de ajudar minha mãe. Quarta filha, quero ficar com minha mãe. Estou irritada com meu irmão porque ele está na frente da mãe, e não sei o que está fazendo a outra mulher a meu lado. Elinjir, vamos fazer agora uma pequena experiência. Para a representante de Júlia saia pela porta e fechia atrás de si. Ela sai pela porta e bate-a atrás de si. Figura 2. Elinjir, o que mudou para o pai? Pai, não aguento isto. É insuportável. Elinjir, o que? Pai, que ela falte. Era minha filha. Elinjir, pai. Para o grupo, a dinâmica da anorexia é a seguinte. Antes desapareça eu do que você, meu querido pai, quando a filha vai embora, o pai pode permanecer na família. A dinâmica aqui é esta. O pai se sente atraído para essa mulher mais, se a filha desaparece, ele precisa ficar. Esta é uma solução má, mas é esse o sentido da anorexia. Deixei isso claro. Vários participantes, sim. Elinjir, agora vamos procurar uma solução melhor. Façamos-la entrar de novo. Elinjir afasta o pai e sua amiga para o lado e coloca a mãe diante dos filhos. Figura 3. Elinjir, o que acontece agora com a mulher? Mãe. Sintome aliviada. 1ª filha, sintome confusa. 2º filho, melhor. 3ª filha, é bom estar assim alinhada. 4ª filha, está razoável assim. Não sei ainda ao certo. 5ª filha, confusa. Elinjir, como está o pai? Pai, estou oscilando entre algo poderia acontecer com a amiga, será um começo, e não vai dar certo, de jeito nenhum. Elinjir, é um belo sonho. O pai confirma com a cabeça. Namorada do pai, na primeira posição eu estava me sentindo muito bem. Era bonito ver todos na minha frente e eu tinha a sensação de que está é a minha família. Agora não está bom aqui, absolutamente. Elinger, vamos tentar agora uma nova solução. Figura 4. Elinger, o que acontece agora? Item mãe, assim é melhor. Pai, olá, meus filhos. Primeira filha, sintome cheia de amor. Segundo filho, há pouco eu estava com raiva porque ele estava longe. É melhor assim. Terceira filha, está bem. Quarta filha, está legal assim. Quinta filha, está bom também. Elinger, para o grupo a mulher não assumiu o homem completamente, ela não se colocou conscientemente entre ele e a outra mulher. O pai também não assumiu a mulher completamente. Então surgiu esta situação, uma filha quer desaparecer em lugar do pai, para retê-lo na família. Para Júlia você quer colocar-se em seu lugar. Júlia! Eu me sinto tão no centro. É muito difícil suportar isto. Elinger, suportar a desgraça e a morte é mais fácil. Percebe isso. Ela sente vigorosamente com a cabeça. Elinger, agora olhe para a mãe e diga a ela, mamãe, eu fico. Elinger, mamãe, eu fico. Elinger, mesmo que papai vá, eu fico. Elinger, mesmo que papai vá, eu fico. Elinger, diga-o tranquilamente, com suas próprias palavras. Júlia, mamãe, eu fico, mesmo que papai vá. Elinger, como você sente isso? Elinger, esta posição é difícil de acreditar. Elinger, como foi isto agora para a mãe? Mãe, bem. Eu também estava querendo sair, quando ela saiu da sala. Pai, senti-me mais livre quando ela disse isso, apesar dos sentimentos de culpa. Elinger, para Júlia que ela mandou uma parte de sua mente, disse o que sua mãe foi espalha e de uma espelha. Elinger, Hispano era um homem que péssimo à cabeça e por causa da espelha. Elinger, isso seria mais fácil de agradecer. Elinger, como você se pioressem a cabeça, Elinger, como ele pode ser apresenta? O que dizia que mamãe vá. Ele queria ser deputado. Ele poderia ser deputado. Elinger, eu era deputado e disse que seu quarto era de uma espécie. Mas tivesse que isso, o que se Guitarra com as suas mãos dele. Ele poderia ser deputado para mim. Ele poderia ser deputado por Acesse-se de fome seguidos de vômito, bulimia. Para um participante, eu posso fazer ainda uma pergunta. Hoje em dia a anorexia e a bulimia estão se alterando, cada vez com maior frequência. A anorexia pura é cada vez mais rara, acontece muita mudança da anorexia em bulimia. A bulimia tem uma dinâmica diferente da anorexia. Ela tem como uma variativa de na minha alma, estrangeir, e aência, em seu casa, para o homem, e a reação de suas mãos, incluindo a seus riquezas e vídeos em outras áreas físicas. Está em um perigo de terras e busca, e a outra forma é torná-la com a sua vida. E quando ele não faria a sua vida, nós não trocamos. Então, ele só desculpe a sua vida e garotet woh de suas mãos. de você eu o tomo com gosto, comendo então a porção com prazer. Isso deve ser repetido a cada nova porção. A simples imagem já costuma bastar. Mas não se deve fazer isso como se fosse um ritual, é preciso fazê-lo conscientemente cada vez e mudar a instrução de acordo com o sentimento. No que se refere à mudança da anorexia para a bulimia, isso se deve ao fato de que a antiga anorexica ainda não se decidiu completamente a ficar. Assim, ela come para ficar e vomita para ir. A solução consiste em que ela diga ao pai, quando senti vontade de vomitar, papai, eu fico. Estar em sintonia com algo maior. Gostaria de dizer alguma coisa sobre a atitude básica que mantenha no trabalho de ajuda. Isso também é importante para outros quando buscam soluções para um problema. Com frequência me telefonam pessoas em dificuldades conjugais e me perguntam se podem vir resolvê-las comigo. Na maioria dos casos eu digo, não, não faço isso, caso contrário vocês me confiarão algo que deve ficar entre vocês. Se me procurarem juntos, seu amor sofrerá prejuízo, pois você tem uma coisa que está em busca de cura. Quando se confia isso a uma outra pessoa e passa a depender dela, ele se priva da força. Soluções que duram são um dom e uma graça. Na verdade, já tinha um pensamento que o sábado quer se encontrar em uma situação e o que está em busca de cura. Quando se confia isso a outra pessoa e passa a depender dela, ele se priva da força. Soluções que duram são um dom e uma graça. Por isso, que a pessoa se aplica em atitude. Quando se sentia a força e a força que o se sentia, Quem as experimenta sem tese, de repente, em sintonia com algo que ultrapassa suas forças e o sustenta. O que procuro em meu trabalho é fazer com que as pessoas entrem em sintonia com essa força. Eu próprio me confio a ela, estou em sintonia com ela, e assim trabalho com algo que simplesmente flui através de mim. Digo isso também para as pessoas que ainda gostariam de trabalhar aqui e percebem que isso não é mais possível neste curso. Talvez encarem isso como azar, mas não sabemos se realmente é assim. Conta uma história chinesa que dois cavalos selvagens apareceram no sítio de um tamponês. Então as pessoas lhe disseram, você teve sorte, ele porém respondeu, veremos, no dia seguinte, seu filho montou os cavalos, mas foi derrubado e quebrou uma perna. Então as pessoas lhe disseram, você teve azar, mas ele respondeu, veremos, no dia seguinte apareceram enviados do imperador, recrutando jovens para a guerra. Assim, nunca se sabe ao certo. Risadas e aplausos no grupo Elinjir, o tempo deste seminário está esgotado. E, ao professor, se tornou o tipo de aniversário, ele mostrou e especiou a luta. É uma história filosófica, onde os interlocutores lutam pela verdade e pela compreensão, assim como outras pessoas lutam pela solução ou pela cura. Contudo, também neste caso, aquele que aparentemente ganha não subsiste sem aquele que perdeu, pois como poderia ele superar a fonte enquanto ainda está bebendo dela. Contudo, ao ouvirmos a história, não precisamos tomar posição. Por isso, enquanto a escutamos, sentimos-nos livres da pressão dos contrários. de um todo. Eles só voltam a dominar-nos quando ficamos entregues a nós mesmos e nos sentimos obrigados a agir e, por conseguinte, a decidir. Dois tipos de saber Um erudito perguntou a um sábio como as coisas individuais se integram um todo, e qual é a diferença entre conhecer muitas coisas e conhecer a plenitude? O sábio respondeu. O que está muito disperso se converte num todo quando se dispõe em torno de um centro múltiplo e, assim centrado, atua, pois só através de um centro múltiplo se toma essencial e real. E sua plenitude nos aparece então como simples e até modesta, como uma força tranquila que visa ao imediato e fica na base e próxima daquilo que ela sustenta. Assim, para experimentar ou comunicar uma plenitude, não preciso conhecer. Dizer, ter, fazer todas as coisas individualmente. Quem entra numa cidade atravessa um único portal. Quem bate um sino uma vez faz ressoar em uníssono muitos outros sons. E quem colhe a maçã madura. Não precisa investigar a sua origem, ele a toma na mão. E come. Quem busca a verdade, objetou o erudito, precisa também conhecer as particularidades. Mas o sábio contestou. Só sobre as verdades velhas é que sabemos muitas coisas. A verdade que nos faz progredir é ousada e nova. Pois oculta o seu fim. Como a semente oculta a árvore. Assim, quem hesita em agir, querendo saber mais. Do que o próximo passo lhe permite, deixa escapar o que atua. Ele toma moeda pela mercadoria e de uma árvore faz lenha. O erudito achou que isso era apenas uma parte da resposta e pediu ao sábio que explicasse um pouco mais. Mas ele recusou com um gesto, pois a plenitude começa. Como um barril de mosto, doce e turvo, que precisa fermentar bastante. Até tornar-se límpido. Quem tenta bebê-lo, em vez de prová-lo, facilmente cambaleia. Perguntas a um amigo Entrevista com Norbert Lins A dimensão sistêmica dos problemas e do destino Norbert Lins Lins, caro Bert, como é que você chegou à psicoterapia sistêmica? Bert Linger, é difícil para mim refazer esse caminho, pois já se passou muito tempo. Porém, quanto me lembre, o insight decisivo me veio quando pratiquei a análise do script segundo Eric Berne. Ele partiu da constatação de que cada pessoa vive de acordo com um determinado padrão. Esse padrão pode ser encontrado em historias literárias como contos de fadas, romances, filmes, etc., que impressionaram essa pessoa. Pedese a ela que mencione uma história que a comoveu em sua primeira infância, ainda antes do quinto ano de vida, e uma segunda história que a comove atualmente. Então se comparam essas duas histórias e a partir do elemento comum de uma série, a sua história esperava ser perdida. Então, o que vocês se encontrou sobre isso é o padrão dosunes. Nesse dia, o Dr. Lins Lins de um bom dia disse que um convidado na verdade era a memória da sua vida. Eles não tinham certeza que Jesus não conseguiu mais de uma campanha, mas ele não estava cometendo muitas únicas de julho. Eu estava no capítulo de tudo o que era em longo da vida. Mas isso era um parâmetro que ele tinha que Santino. Quando alguém se encontrou, contando sobre o contrato, a sua história tinha que a cidade de uma história de uma criança que se propôs viver e se comportar como tal por toda a sua vida. Lins, como prosseguiu seu trabalho com as histórias de Scripts? E, depois de algum tempo, descobri que muitas dessas histórias absolutamente não se referem à pessoa que as conta, mas a outra pessoa de sua família. Por exemplo, certa vez encontrei um homem que em criança se impressionara muito com a história de Othello. Aí me ocorreu, de repente, que essa história não poderia referir-se a ele mesmo, pois uma criança não pode vivenciar o que Othello vivenciou. Então perguntei-lhe, de Chofré, que homem de sua família matou alguém por ciúme? Ele respondeu, meu avô. Sua mulher lhe fora infiel e ele fuzilou o amante. Desde então, passei a distinguir muito claramente, quando trabalhava com Scripts, se a história dizia respeito a uma vivência do próprio cliente ou de alguma outra pessoa. Assim deparei, pela primeira vez, com a dimensão sistêmica dos problemas e dos destinos pessoais. Lins, tudo isso resultou da observação. Elinger, não exclusivamente. Ao falar de Scripts, Eric Benny já tinha considerado uma dimensão sistêmica, cujo alcance, entretanto, ele não reconheceu. Os que se dedicaram mais tarde à análise transacional voltaram a encobrir esse ponto. Por isso, Eric Benny já me deu uma pista. Lins, houve outras. Elinger, aconteceu um fato que me levou a uma pista sistêmica. Por longo tempo pratiquei a terapia primal. Nessa ocasião, trabalhei certa vez com uma mulher que manifestava sentimentos que eu não conseguia entender. Ela havia tratado um homem de uma maneira terrível mas absolutamente não se dará conta disso. Naquela ocasião fiz algo de errado, porque não sabia como lidar com isso. Posteriormente senti muito esse erro, Lins, em que você errou, do ponto de vista de sua compreensão posterior. Elinger, atribui aqueles sentimentos a essa mulher, como se fossem próprios dela. Só mais tarde verifiquei que existe o que se chama de sentimento adotado. Até então eu partia do pressuposto de que só existem dois tipos de sentimentos – os primários, que são uma reação imediata a eventos ou a uma ofensa – e os sentimentos que substituem os primários ou defendem contra eles. inteligencia! Por exemplo, uma pessoa fica triste quando deveria estar com raiva, ou fica azzangada quando deveria sentir-se grata.ctiveLins, portanto, os sentimentos secundários. Elinger — sim. O fato de existirem sentimentos adotados, que alguém inconscientemente assume de outra pessoa e dirige a uma terceira, que nada tem a ver com o assunto — isso eu só percebi quando voltei a refletir sobre o caso! Assim, através da terapia primal, deparei-me também com a dimensão sistêmica dos sentimentos e dos destinos funestos. A seguir, fiz uma nova descoberta. Verifiquei também que os sonhos, às vezes, não dizem respeito à pessoa que sonha, mas a algo que pertence a outras pessoas da família. Quando atribuímos o conteúdo de um sonho a pessoa que o tem, podemos incorrer em equívocos e cometer injustiça para com ela. Portanto, os sonhos também revelam, às vezes, um envolvimento nos destinos de outras pessoas. Por outras palavras, eles também podem ter uma dimensão sistêmica. Mestres estimuladores no Brasil. Para as mulheres, não a cumprir pessoas, mas, mas isso mesmo, a nossa nova vida, ele fez todos os nossos motivadores. Eu sou só para a mulherrinha, isso. Eu sou a mulherrinha. Eu soube, então, na sequela que você tem que aprender, a mulherrinha e a mulherrinha, mas ela não a criança, se chamou de ser. Daí, em um momento, empregou a mulherrinha e a mulherrinha. O que ela quer fazer, é, recaudar a mulherrinha, a mulherrinha, a mulherrinha, e em uma cidade de um Brasil. Eu também devo�ar a mulherrinha que a mulherrinha em uma três para de maneira muito importante". Era uma mulher que me fez isso. É a primeira coisa que eu disse para mim, no Brasil, que eu vi que sou uma mulher que se encontrou no campo. Ele me fez um curso para criar e abordar as coisas. E, no momento, eu me deixei a tirar de, no começo, para já! O que eu disse era umötis concebente. Eu? Era um dos dois tamanhos. E, na hora de pegar o meu corpo, eu fui até a outra coisa. Eu posso mostrar pra mim que o meu corpo não Por isso, fiz em Viena uma formação em psicanálise, que também me deu muita coisa. Enquanto ainda estava nessa formação, chegou-me às mãos, através de meu analista, o livro The Primal Screen, O Grito Primal, de Arthur Janow. Naquela época este livro ainda não era conhecido no espaço cultural de língua alemã. Fiquei profundamente impressionado com a maneira direta como Janow abordava as emoções básicas. Nos meus cursos de dinâmica de grupos experimentei secretamente seus métodos e imediatamente reconheci seu impacto. Em seguida, eu me envia de uma forma de lidar com as emoções. Desde então já não fiquei abalado com fortes explosões emocionais, pois também eu sou movido a emoções. Mas não se deixe enrolar por elas. Nisso consigo manter distância. Entretanto, logo notei que a terapia primal também tinha as suas deficiências. Lins, quais? Enlinger, alguns clientes e terapeutas se deixam dirigir exclusivamente por suas emoções. Logo percebi isso e me defendi contra essa atitude. Porém conservei o que tinha valor, antes de tudo, que o indivíduo seja entregue a si mesmo e não se ocupe de sentimentos alheios como recurso em uma forma de lidar com o que tinha. Quando eu voltei à Alemanha, trabalhei muito intensamente, por algum tempo, com a terapia primal. Com o passar do tempo, reparei que os sentimentos fortes que emergem geralmente encobrem um outro sentimento, um amor primitivo pela mãe e do pai. Assim, sentimentos como a raiva, a cólera, o luto e o desespero muitas vezes funcionam apenas como defesa contra a dor causada pela interrupção de um movimento precoce em direção da mãe ou do pai. Lins, o que se deve entender concretamente por movimento interrompido? Enlinger, quando a criancinha quis ir em direção à mãe ou ao pai mas não pôde fazê-lo, por exemplo, porque estava no hospital ou numa incubadora como bebê prematuro, ou ainda porque o pai ou a mãe morreram cedo, então o amor se transforma em dor, que é o outro lado do amor. No fundo, é exatamente a mesma coisa. A dor é tão grande que a criança mais tarde nunca mais quer aproximar-se dela. Ao invés de ir ao encontro da mãe ou de outras pessoas, prefere manter-se distante delas. Em vez do amor, sente raiva o desespero e a dor da perda. Quando o terapeuta sabe disso, pode prescindir desses sentimentos mais superficiais e visar diretamente ao amor. Ele conduz o cliente até o ponto em que o movimento foi interrompido e o restabelece, no contexto de uma terapia primal ou de uma constelação familiar. Dessa maneira, o movimento interrompido é reconduzido ao seu termo, às vindo uma profunda paz. Então acaba muita coisa que resultara da mágoa primitiva, como medus, compulsões, fobias, sensibilidade excessiva ou outras formas conhecidas de comportamento neurótico. Lins Que tarefa cabe ao terapeuta nesse processo? Para o cliente eu substituo o pai ou a mãe, e só posso acompanhar e dirigir o seu movimento pelo fato de estar consciente de que os represento. Eu conduzo o cliente a mãe ou ao pai cedores o lugar logo que o filho chega lá. Lins, o que faz você, após esse trabalho de vinculação intensa, para que o cliente não transfira demasiado para você? Lins, quando leva a termo o movimento interrompido o cliente me esquece. Pois eu entreguei as melhores mãos que existem para ele, as mãos de seus pais, e posso tranquilamente retirar-me. Por isso é muito reduzido o perigo da transferência neste trabalho. Lins, você ainda citaria outros métodos terapêuticos que foram importantes para você, por exemplo, a terapia familiar. Lins, durante muitos anos, de 1974 a 1988, combinei a análise do script, e a terapia primal. Em seguida, ocupei-me intensamente com a terapia familiar, a nova tendência dos anos 70. Então estive nos Estados Unidos por mais quatro semanas e participei de um grande seminário sobre terapia familiar, dirigido por Ruth M. C. Clendon e Les Cadiz. Com eles aprendi muito. Faziam constelações familiares impressionantes e, por intuição ou por tentativas, encontravam boas soluções, as quais, entretanto, eu não conseguia absorver plenamente. Eles também não podiam explicar o processo, por não estarem conscientes dos padrões básicos. Lins, para ter um ponto de referência, em que ano aconteceu isso? Elinger, foi em 1979. Depois Ruth M. C. Clendon e Les Cadiz estiveram na Alemanha e deram dois cursos sobre terapia maior. Então, a minha primeira ideia se aiente através da etapa mais invisível, como a deus financeira, era de crenço de relação à terapia familiar. Então, a minha primeira ideia disse que a pessoa de que ele estava em crenço, como ela era em crenço? Foi Martin Corrado. Era uma grande lei. Quando ele era em crenço, a deusizar mais um-s marcante de um gás, talvez ele era em crenço. Por que a minha primeira ideia, deusizar mais um b görünce e não poderia poder ser metálico de onde era o passado. Por que o conhecimento se tornara à prova de vida da família, e a melhor tese. Na sua opinião, um bairro de poder de um aprendizado. Em que o Brasil era em crenço de um mundo, queria pensar que todas as coisas que não o 1985 encaminhavam em uma terapia familiar, incorporando, porém, minhas experiências anteriores. Lins, então você passou a trabalhar com constelações familiares? Elinger, sim. Mas, antes disso, participei ainda de dois cursos com Tesson Felder sobre constelações familiares. Ela trabalhou de uma forma muito marcante que eu já entendia melhor, se bem que ainda não completamente. Então, quando estava escrevendo uma conferência sobre culpa e inocência nos sistemas, ocorreu-me de repente que existe algo que se pode chamar e se tornou, está bem parecida com certeza, que era uma questão do que ele estava na época, mais do que ele estava nos ensinando. Isso também realmente que o universo era em cima da área da mesma forma. Não é assim que pode chegar ao seu centro. Lins, enquanto o universo era em comum, estava em principal instância. Lins, então o universo era em comum. Pessoa, até isso, talvez o universo era em comum. O universo era em comum. A única vez em que o universo era em comum em que o universo era em comum, talvez o universo era em comum. E um pouco mais puisque isso, enquanto as situações eram, sempre a ideia era em comum, só em que a área era em comum, aliás na forma os com o sonho do povo. E, se você já vem azuis, você éawaya que a gente não lua o senhor com o povo. Mas eles falam do mundo, e a sua história não lua o senhor. Não pode é que os outros amigos não lua o senhor. Mas os outros dizem que a gente é o maior, 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 maior. Não tem oração, mas o maior maior, 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 maior. O maior, maior e maior. O maior, maior. E, pelo menos, a sua própria família é o maior. O maior. A maior. A maior. A maior. por isso, abstenhou-me de instruções prévias. Vários terapeutas dizem aos representantes como devem se comportar, por exemplo, que se inclinem para frente ou olhem numa determinada direção. Denominam isso escultura familiar. Não permito algo assim. Pois, quando o representante se centra e se entrega ao que acontece, faz espontaneamente tudo isso, quando é necessário. Isso tem então uma força de convencimento muito diferente do que se eu desse instruções prévias. De mais a mais, quando alguém coloca a família de uma forma preconcebida, a imagem deles não para deus tinham mas, como é que eles tinham sido Reichs, eram os grandes outros, são os grandes africanos. Eles estão caindo Rechtos e eles estão caindo como o que é que às vezes se lidem com uma forma de ser gerente. Pelo menos, quando o conheço devem ser o próximo, diziam que Gateta. Pelo menos, se estabelece seu próprio coração, disse que Gateta não era delícia. Gateta era de um pequeno conteste, e, em dia, existia o seu autocomper ou eu, como ele fez um equilíbrio. Os negativositys se envolviam se lose, até um pequeno. a sua família de origem dele. Há pouco tempo, participou de um curso para enfermos um homem que tinha epilepsia. Ele queria colocar seu sistema familiar mas não pôde, porque não estava totalmente presente. Então fiz com que sua mulher colocasse a família de origem dele, pois ela podia fazê-lo. Quando esse cliente tinha dez anos, seu pai ficou cego devido a uma explosão. Desde então, ele não ousou mais aproximar-se do pai, por medo de também ficar cego. Eu disse a seu representante na constelação que se ajoelhasse diante do pai, se inclinasse até o chão e lhe dissesse, eu lhe presto homenagem, ele o fez. Ajoelhou-se, inclinou-se até o chão e ficou muito emocionado ao dizer isso. Subitamente começou a tremer, como se tivesse um ataque epiléptico. Não pôde resistir a isso. Vê-se, portanto, que existe um saber e um sentir imediatos, que vão muito além do que nos é comunicado por palavras. Lins, o que atua nisso é uma espécie de inconsciente coletivo. Elinger, não sei, e também evito buscar uma denominação para o fenômeno. Só vejo que essa coisa existe. Por isso, também se pode ver imediatamente se um representante se entrega ou não ao papel numa constelação familiar. Há pessoas que resistem ao olhar. Estão enredadas no próprio sistema, então eu as tiro imediatamente. O olhar. Lins, você diz com frequência que isso ou aquilo a gente pode ver imediatamente. Que espécie de olhar é? Para você esse processo? Elinger, e um olhar que vai além do fenômeno, isto é, além do que justamente aparece. Lins, portanto, não é uma observação. Elinger, não, é algo totalmente diverso. Na observação, a visão se estreita, ao passo que o olhar é amplo. Ele se dirige ao todo e vai além do particular e do aparente. Então vejo uma pessoa junto com sua família. Por isso, quando alguém coloca sua família, posso ver imediatamente, olhando além da imagem, se está faltando alguém. Quando então procuro comprovar isso no grupo e pergunto, qual é a impressão de vocês? Está faltando alguém ou não? Muitos respondem. Eles também estão vendo. Portanto, não se trata de um saber só meu. Apenas é necessário algum exercício, até que a gente confie nessa percepção e olhe dessa maneira. As objeções contra o olhar. Entretanto, existe aí algo muito importante a considerar. Quando alguém olha dessa maneira, mas depois coloca uma pergunta interna ou faz uma objeção, já não consegue ver assim. Isso acontece, por exemplo, quando diz, Isso não pode ser assim ou talvez eu esteja fantasiando, começa a duvidar ou sente-me-do. Se, de repente, ele toma consciência de algo que realmente está vendo, por exemplo, que alguém está perto da morte, e fica com medo de sustentar e exprimir essa percepção, então já não consegue ver isso. Lins, como é possível ver algo assim, que alguém está prestes a morrer? Que sinais permitem verificar isso? Elinir, isso agora já seria. Lins ou uma objeção? Elinir, seria uma objeção. Entretanto, em vez de fazer uma objeção, testase pelo efeito se é real o que foi visto. Também o cliente o comprova pelo efeito. Quando lhe comunico minha percepção ele digo, Veja que você está no fim, ele reage imediatamente e diz, por exemplo, sim, e imediatamente se sente tocado. Assim percebo que vi algo que ele também sabe, mas não ousou admitir. Da mesma maneira, aí, ele relaciona a uma causa e a um ponto de vávola. É verdade, mas ela pode ter um tempo que ele não pode ver o coração, em vez de alguma coisa não se Grammar as outras se Estados Unidos. Então, sim, depois de uma vida, ele pode nos escaparar a uma vez. Desde o momento em dia, ontem o que você pode ficar em mente, ele pode estar gritando pela mediação de um adolescente. Me diz como ele. Por exemplo, ele disse que ele disse que ele seria um membro de uma população do corpo, em um adolescente, um dos anos de qualidade direitą. Elinir, ele disse que ele disse que ele não conseguia o negócio, mas ele se resistiu. Ele disse, que ele disse que ele não tinha uma violência, mas você sabe que ele em um nível mais aparente, ouvindo as palavras do cliente, e num nível mais profundo, reparando em seus mais leves movimentos. Pois o cliente transmite sinais que muitas vezes diferem muito do que expressa com palavras. O terapeuta vê e distingue esses níveis. É isso que muitas vezes desconcenta os clientes e faz muita gente me preocupar com o cliente. Mas em que o cliente não infeliu a corpo, e não tinha nada de ser. Eu não tinha nada de dizer, mas eu tinha uma coisa que era muito diferente de quem era. Ramos deiam a mão. O que é o cliente? O cliente, os clientes, os clientes, os clientes que não eram muito atendidos. Não era muito importante. O cliente, a empresa, o cliente, o cliente, a empresa. O cliente, 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 que se transformaram melhormente em uma história. história terapêutica, no seu conhecimento. Nesse caso, não se transformaram em uma história terapêutica. Nessa ocasião, tive vontade de fazer também algo semelhante, mas não consegui. em um grupo, pela primeira vez, uma história terapêutica, o grande Orfeu e o pequeno Orfeu, que se transformou mais tarde na história. Dois tipos de felicidade A função das histórias Lins, quando é que você introduz histórias? Existem determinadas regras para isto. Elinger, quando não vou adiante com alguém e noto que existe um bloqueio, às vezes me ocorre alguma história para essa pessoa. Muitas de minhas histórias surgiram dessa maneira e fazem então um efeito surpreendente. Lins, como elas atuam? Elinger, o primeiro ponto é que a outra pessoa já não precisa defrontar-se diretamente comigo. Se, por exemplo, eu lhe digo diretamente o que ela poderia ou deveria fazer, ela se vê como um oponente precisa colocar limites diante de mim, ainda que seja correto o que lhe digo. Ela precisa fazer isso para preservar sua dignidade. Mas, quando lhe conto uma história, ela não se defronta mais comigo e sim com os personagens da história. E muitas vezes não conto a história a ela, mas a uma outra pessoa, e ela não sabe que a história está sendo dirigida a ela. Lins, às vezes você também fala diretamente às pessoas, por exemplo, numa terapia individual. Isso faz alguma diferença. Você precisa ser mais cuidadoso nisso, ou utiliza outras histórias. Elinger, existem pequenos truques. Posso dizer, por exemplo, certa vez, encontrei um homem que contou alguém. Lins, portanto você faz um enquadramento. Elinger, sim, dou a história de mim. A história é um enquadramento. Ela fica sendo uma história que outra pessoa conta a uma terceira, e a atenção do meu interlocutor se desvia de mim. O enquadramento cria um grupo fictício onde a história é contada. Lins, muitas vezes, suas histórias parecem ter, além da função de esclarecer, a de relaxar a atenção. Você segue um certo plano quando introduz histórias num curso. Elinger, não planejo. Às vezes, após um trabalho difícil, noto que o momento exige uma distensão e vejo se já tem uma história ou me ocorre alguma nova, e então contou. Isso ajuda o grupo a voltar à calma e a preparar-se para o que vem depois. Também são histórias desse tipo os exemplos que eventualmente uso para esclarecer alguma coisa. São igualmente pausas para descanso. Dessa forma, procuro fazer com que um curso se desenvolva como um drama. Primeiro existe uma ação, depois uma certa reflexão, ou às vezes preciso contar alguma piada ou algo divertido, quando a situação fica muito séria. Lins, portanto, são também momentos de compensação. Elinger, são momentos de compensação e, curiosamente, também de aprofundamento, porque também se mobiliza o elemento contrário. Assim, não apenas o sério e não apenas o divertido, não só teoria e não só trabalho. Tudo isso vem junto, a vida completa. Experiências de vida Lins, recapitulando sua vida, que outras experiências pessoais, além das adquiridas através dos mestres, foram importantes para o desenvolvimento de suas formas de terapia. Elinger, naturalmente, uma experiência muito importante para mim foi meu convívio com os Zulus na África do Sul. Lá conheci uma forma de convívio humano totalmente diferente, por exemplo, uma enorme paciência e também um enorme respeito mútuo. Lá é natural que ninguém ridicularize o outro. Assim, cada um pôde preservar seu semblante e sua dignidade. Também me impressionou muito a maneira como os Zulus lidam com seus filhos e como os pais fazem valer sua autoridade. Por exemplo, jamais ouvi que alguém tivesse falado depreciativamente por conta de que o filho era trabalhar perdendo em casa. E esse é progresso. E o piloto que ganhou tudo, não seında, nunca disse que a segunda pessoa que não era o meu avô. Eu sim, porque era possível. E o que foi? E o que foi? E o piloto de um piloto de uma vida. E o que foi? Não, não. Eu terei o piloto de um piloto. Não, eu terei o piloto de um piloto, mas não, mas agora eu fiz uma cura de um piloto. Eu realmente não cheguei a sua cabeça de um piloto. Eu não me lembro que ninguém se desculpe. Você era o que a nossa A称estas que acturiam suficientes para ele as questões são constantes e as coisas que se tornaram. E ele não é tão forte que você não se tornou a liderança. Seis personagens, o que Jesus disse no ônibus e o que a gente chamou de pessoas que diem de elas, de eles? O que é que Jesus disse? Não é muito alto e tem mais comprometido que não é importante que Jesus disse? E não foi forte que Jesus disse que Jesus disse de que Jesus disse 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 que Jesus Reconheça o que nela recebi e também o que ali realizei. Os principais insights Lins, você pode resumir os aspectos novos que introduz na psicoterapia sistêmica. O amor Enem ger, o aspecto mais importante foi reconhecer que o amor atua por trás de todos os comportamentos, por mais estranhos que nos pareçam, e também de todos os sintomas de uma pessoa. Por esse motivo, é fundamental na terapia que encontremos o ponto onde se concentra o amor. Então chegamos à raiz, onde se encontra também o caminho para a solução, que sempre passa também pelo amor. Isso eu vivenciei primeiro na terapia primal e, em seguida, também na análise do script na terapia familiar. Notei que grande parte do tão decânta do trabalho com emoções, onde o terapeuta diz ao cliente solte sua raiva, deixe escapar o essencial. Já vi KSOS em que alguém é incitado a dizer aos pais que está furioso com eles ou mesmo que deseja matá-los, e mais tarde se castiga severamente por isso. A alma da criança não tolera nenhuma depreciação dos pais. Só quando vi isso é que tomei plena consciência da dimensão desse amor. Por isso, procuro sempre e antes de tudo pelo amor, e oponho-me a tudo que o coloque em risco. A compensação Uma outra descoberta muito importante foi que a necessidade de compensação entre o dar e o tomar e entre os ganhos e perdas é tão forte que não pode ser superestimada. Ela atua em todos os níveis. Num nível inconsciente, atua como uma necessidade de compensação no mal. Assim, quando, por exemplo, fiz alguém algo mal, faço também algo mal a mim mesmo. Ou quando vivencio algo bom, pago por isso com algo mal. Lins, como se origina esse comportamento paradoxal? Elinger, simplesmente pela necessidade de escapar da pressão. A pressão para compensar é enorme. De repente, percebi que inúmeros problemas decorrem dessa necessidade compulsiva, que não leva a nenhuma solução. Deves encontrar, num nível mais elevado, uma outra forma de compensação, através do bem, do respeito e do amor. Lins, para o seu modelo terapêutico você recebeu também incentivos externos. Elinger, gozou a meninagem escrever um livro sobre os vínculos invisíveis. Isso me apontou uma daerção, mas logo coloquei de lado o livro, e passei a examinar por mim mesmo como atua nas famílias a necessidade de compensação. Reparei também que o autor descreve somente a compensação compulsiva que produz efeitos funestos, ao passo que a compensação que leva a solução se acha num nível diferente e superior. Direitos iguais de pertencimento Lins, existe ainda uma percepção básica, que orienta de modo especial o seu esforço terapêutico. Portanto, quando qualquer membro é excluído, reprimido ou esquecido, a forma de descoberir o que separa e o que une. Nesse particular, minha descoberta mais importante foi que cada membro, vivo ou morto, da família e do grupo familiar tem o mesmo direito de pertencer ao grupo. Por outras palavras, a alma demonstra, por seu modo de reagir à negação ou ao reconhecimento desse direito, que se trata aqui de uma lei básica, intimamente reconhecida por todos. Portanto Portanto, quando qualquer membro é excluído, reprimido ou esquecido, a família e o grupo familiar reagem como se tivesse acontecido uma grande injustiça que precisa ser espiada. Isso acontece, por exemplo, quando alguém, por razões morais, é declarado indigno de pertencer à família ou é deslocado por outra pessoa que ocupa o seu lugar. Acontece igualmente quando, na família e no grupo familiar, não se quer mais saber de alguém por que seu destino amedronta, ou ainda quando alguém é simplesmente esquecido, como uma criança que tenha morrido ao nascer. A alma não suporta que alguém seja considerado maior ou menor, melhor ou pior. A alma não se desculpe à maneira que se produziu de condição de pertencimento, ou fora. O direito básico de pertencimento não é, portanto, uma exigência imposta de fora. O que é consequência do nosso sistema é inteligente? O que é que é visto daНo? O direito básico de pertencimento não é, portanto, uma exigência imposta de fora. Ótimo, mas o direito de pertencimento que os pertencederam realmente é, portanto, de uma ordem pré-estabelecida, independentemente de nossa compreensão e justificativa. Na família reina, portanto, a lei da igualdade de todos. Podese dizer que cada um é tomado, a sua própria maneira, a serviço da família ninguém é dispensável nem pode ser esquecido. Os problemas mais graves com que me defronto nascem do desrespeito a essa igualdade. Como terapeuta, recoloco diante dos olhos de todas as pessoas excluídas. Logo que são de novo reconhecidas e acolhidas, a paz volta a reinar e as pessoas enredadas ficam livres. Nesse reconhecimento muto da igualdade reencontram-se com amor pessoas que talvez estejam separadas — marido e mulher, filhos e pais — são os infernos, os que chegaram e os que partiram, vivos e mortos. Como terapeuta, empenhou-me profundamente a serviço da reconciliação. O que faz adoecer e o que cura a família? Lins, há algum tempo você também trabalha com pessoas gravemente infernas. Sua abordagem sistêmica mostrou-se válida também nesse domínio. Lins, sim, sobretudo quando se trata de problemas e sintomas causados por envolvimentos. Lins, e que sintomas são melhor aliviados através da psicoterapia sistêmica? Lins, podes ver que determinadas doenças graves como o câncer, por exemplo, têm um condicionamento sistêmico. O nexo sistêmico se mostra na dinâmica Eu Sigo Você, isto é, alguém quer seguir, na doença ou na morte, uma pessoa do grupo familiar que está doente ou faleceu. Ou então, quando uma criança vê que alguém de sua família quer seguir outro dessa maneira, ela diz, antes eu do que você, existe ainda o desejo de espiar e compensar algo funesto através de algo igualmente funesto. Quando se conhecem essas dinâmicas básicas, é possível neutralizá-las, aliviando muito sofrimento. Outros sintomas estão associados ao movimento interrompido em direção dos pais. Dores no coração ou dores de cabeça, por exemplo, são muitas vezes amor represado, e dores nas costas resultam frequentemente da recursa de uma referência profunda à mãe ou ao pai. Procedimentos importantes Lins, quais são seus procedimentos mais importantes nas constelações familiares? Como você descreveria seus pontos básicos? Assumir a direção. Elinger, na verdade, nas constelações familiares não deixo que o cliente faça nada sozinho. Por exemplo, não deixo que procure sozinho o lugar onde ele fica bem. Só faço isso em coisas de menor importância. Quando alguém coloca uma de uma família, capto, através de minha percepção e de minha experiência, uma imagem da ordem, de como está perturbada e como pode ser restaurada. Sigo essa imagem ao buscar soluções. Assim, eu próprio coloco as imagens intermediárias e a imagem da solução, contando sempre com a participação do cliente. Então coloco à prova a imagem pelo efeito que produz e verifico se o efeito a confirma ou se ainda faltam outros passos. Lins, portanto, você também coloca à prova a sua imagem interior. Elinger, sempre o faço, em qualquer caso. Dessa maneira, o cliente não precisa acreditar naquilo que digo ou faço. Mas não lhe deixo a iniciativa. Sozinho ele não encontraria a solução. Se pudesse encontrá-la, não me teria procurado. Quando a imagem da solução foi encontrada, deixo que o cliente entre na constelação e tome a posição que seu representante estava ocupando. Assim ele verifica por si mesmo se a solução é certa para ele. Ir até o limite Lins, muitas vezes você aponta ao cliente, a partir da imagem da solução, consequências que são muito duras. Elinger, confronta a pessoa com as consequências extremas do que se passa em sua família, por exemplo, que um filho irá morrer caso essa pessoa deixe a família. E confrontou-a com os passos necessários para a solução, por exemplo, que faça uma profunda reverência a seu pai e lhe preste homenagem. Ou, talvez, que deixe a família, a consequência também pode ser esta. Lins, o que significa isso concretamente? Elinger, que a pessoa renuncie às suas reivindicações. Por exemplo, uma mãe que entregou uma criança à adoção perdeu seu direito a ela. Então precisa ir embora e deixar a criança com o pai. Estas são intervenções terapêuticas de graves consequências e requer muita coragem assumir a responsabilidade por elas. Só quando alguém é plenamente confrontado com as consequências de seu comportamento e com as condições da solução é que sua decisão se tome inevitável e possível. Aliás, lembrei-me aqui de um outro mestre que tive. Esse ir até os limites foi claramente formulado por Frank Farrell em sua terapia provocativa. Ele me mostrou um caminho e sou-lhe grato por isso. Permanecer na realidade, mesmo que choque. Lins, mas em seus grupos de terapia há sempre alguns participantes que ficam chocados com sua maneira da aertade confrontá-los. Elinger, eu confronto um participante apenas com uma realidade que está visível. Elinger, e que ele próprio naturalmente conhece. Isso só é chocante de um despedida. Elinger, eu já me esqueci de ter um dos motivos. Elinger, ele que deu até a morte do seu objetivo. Bom, eu só posso pensar em um duro especialista. Elinger, ele que acaba de sentar isso. Eu nunca me desempenhará com um duro. Elinger, eu sim, porque nós esperamos diminuía em um lugar mais importante. Elinger, eu não Eu me lembro que ela estava em um dos poços. Quando eu estava em um lugar certo, eu estava de um mundo próximo, peito a peito. A mulher mais baixa, que a representava, levantou os olhos para a morte e disse, Tenho um sentimento terno e sinto em meu rosto o hálito suave da morte, também a morte teve um sentimento terno pela mulher. Então eu fiz a representante da cliente dizer à morte, Eu lhe presto homenagem, ela fez isso, e ambas se tomaram suavemente pelas mãos, com ambas as mãos, e se olharam com muito carinho. Essa é a realidade que vem à luz e atua porque veio à luz. Quando, porém, uma pessoa parte do pressuposto de que a morte é algo de horrível, ela tem medo de trazer à luz essa realidade. Quando revelo algo assim, a realidade sempre se apresenta como ela é, com toda a seriedade. Isso permanece sem contestação, e na verdade sem contestação pelo cliente. Outras pessoas talvez fiquem amedrontadas com essa realidade. Então querem fazer objeções e dizer que a doença não é tão grave e que deve haver outra atitude que não seja defrontar-se com o fim. Como não se apresenta como ela é tão grave e que não se apresenta como ela é tão grave e que não se apresenta como ela é tão grave e que não se apresenta como ela é tão grave. Então, a realidade seria rebaixada ao nível de uma opinião e do meu prazer, o que não pode acontecer. O caráter direto e a consistência do meu trabalho consiste nisto, não tolerar que a realidade seja diminuída. Como atuar é sobre o cliente tal diminuição? Ela o enfraqueceria, ao passo que a realidade, por mais fatal que pareça, fortalece e libera o seu adulto. Se embora seja próximamente feliz, não se apresenta como uma grande toda a vida de um ser humano, não se apresenta. Não se apresenta como um adulto, mas não se apresenta como um maiorNA ou um homem. Ele criou as responsabilidades do seu motivo. Como o aviso de cá estarmos em sâmbio, quando o aviso de sua vida era destruído no dia da década. Ele como eu estava morto, tinha condizado, um 955. O que estava a fazer está na hora do seu atitude que não me lembrar seus amigos, mas durante isso era o primeiro setor de que ia ser testado. Mas a minha esperança ainda estava acabando que apresenta o seu absoluto. O seu trabalho foi crescendo, havia disposto a se sentir o seu humano. O seu coração ·3 não era julgando com os que eu estavazerre. com a mulher. Entretanto, ela voltou radiante ao grupo na manhã seguinte, e Ficou claro para o participante que sua preocupação com a cliente e sua briga interior foram em vão. Lins, como é que você vê a si mesmo numa ação tão cheia de responsabilidade? Elingir, considero-me, antes de tudo, como alguém que traz realidades à luz. São essas realidades que ajudam e curam, não eu. São elas, e não eu, que colocam uma pessoa diante da decisão. Seja como for que a decisão aconteça, ela nada tem a ver comigo. Lins, o que acontece ao cliente quando encara de frente a realidade? Elingir, ele perde suas ilusões. Com isso, sua visão e seus atos ganham outra seriedade e uma força nova. Mesmo quando age contra a sua percepção, ele agora sabe o que faz e deixa de agir compulsivamente. Essa é a diferença. Abstrair do problema apresentado Lins, por que você muitas vezes não permite aos clientes que falem mais extensamente dos seus problemas? Essa atitude irrita muitas pessoas. Elingir, o problema que a pessoa expõe não é realmente o seu problema, da forma como o expõe. Pois se ela tivesse entendido bem, Lins, ele não existiria mais. Elingir, justamente. Por essa razão, parto do pressuposto de que quase tudo o que alguém diz sobre uma situação realmente não corresponde a ela. Se eu ouvisse isso, daria à pessoa uma oportunidade de confirmar e reforçar seu problema através de sua descrição. Em vista disso, não permito que me conte seu problema como gostaria de fazê-lo, mas digore que apenas minarre os acontecimentos, por exemplo, se algum dos pais foi casado anteriormente, quantos irmãos tem, se algum deles morreu ou se houve ainda algum acontecimento marcante em sua infância e em sua família. Lins, portanto, você só permite que ela lhe conte fatos. Elingir, apenas fatos, sem interpretações. Pelos fatos, sim, solidários. Elingir, acontecimentos e fatos estão carregados de energia. Quando alguém conta um acontecimento, é possível sentir imediatamente se ele contém energia ou não e se produz ou não um efeito à distância. Quando você levou essa imagem, você liberou de um novo homem. Mas, quando alguém diz que um irmão morreu quando criança, isso sempre tem muita força. Ou quando uma mãe morreu ao dar à luz, isso tem um impacto tremendo sobre vários anos. Algo assim precisa ser abordado e reconhecido. Pois aqui se trata de acontecimentos que dão medo, e por isso, são varridos para debaixo do tapete. Entretanto, é justamente através do encobrimento que eles ganham força. Quando o acontecimento é mencionado, sinto imediatamente se ele tem impacto ou não. Quando alguém cita uma determinada pessoa, muitas vezes eu vejo de imediato que ele está inedado com ela e que ela precisa ser representada e imitada por alguém. Lins, de onde você tira sua certeza? Como você chega a ela? Elinger, sinto na energia e na força que disso resulta. Em seguida, porém, coloco à prova minha percepção quando configuro o sistema. Muitas vezes aparecem ainda outros fatos. Mas logo que é mencionada uma pessoa importante, eu começo a trabalhar. Todas as outras informações são obtidas através da própria constelação. Trabalhar com o mínimo Lins, existem ainda outros procedimentos terapêuticos que são característicos para você. Elinger, nas constelações familiares comprovou-se para minha eficácia de trabalhar com o mínimo. Que, portanto, eu só faço o que for estritamente necessário e renuncie a ser completo. Caso contrário, a energia reflui para a curiosidade e para a vontade de saber e se desvia da ação. Quando a solução se torna visível, era uma pessoa diferente. Quando a energia era uma coisa suficiente, quando o corpo não era um adulto, era uma equipe de energia. A energia Elinger estava no seu rádio, e quando Ele era um lugar para tentar experimentar os produtos. Eu saindo de uma coisa управления sobre a sua forma. Então, a energia era uma globalização. Para as notas, ela era uma estrutura do princípio, e ela era uma empresa. É uma admitência. E era uma pessoa que kilometers se tornou cada vez mais. E a energia era uma pessoa que estava bem criada. E era uma pessoa que era mais forte. E era uma pessoa que era da sua empresa. Eu acho que busca-a e ele seria uma pessoa que se arrumava as pessoas que estavam em frente, mas, afieiando um pacientes. A interrupção como recurso Lins, o que você faz quando não encontra nenhuma solução numa constelação familiar? Quando não encontro solução, interrompo imediatamente e também nesse caso não permito discussão a respeito. Então o corte faz efeito. Esta é uma intervenção difícil. Muitas vezes o participante encontra, depois de um ou dois dias, o que ainda faltava para a solução. Isso talvez não teria sido possível sem a interrupção e a força que ela mobiliza. Lins, assim, a interrupção de um processo de constelação familiar tem também um efeito terapêutico. Elinger, também é útil ao cliente. O mesmo vale quando é necessário admitir um insucesso. Às vezes de gol, por exemplo, agora nada posso fazer aqui, e deixo que fique nisso. Embora veja que a situação é má para o participante, não me preocupo com isso. Pois quando deixo ficar assim, talvez ocorra a outra pessoa do grupo algo a respeito, e essa pessoa traga a palavra que faz progredir. Por essa razão, não me esforço por ter tudo na mão, mas nada a favor da corrente. Também os outros participantes nadam comigo na mesma corrente e existe entre todos uma troca que ajuda a levar a um fim positivo. Esquivar-se da curiosidade. Lins, essa é uma bela imagem. Já presenciei muitas vezes como você resiste a uma pergunta recorrendo a uma resposta de duplo sentido ou a uma observação irônica. Qual a razão disso? Elinjir Elinjir, quando alguém faz uma pergunta séria e importante para ele, sempre a respondo. O respeito exige isso. Mas quando ele me faz uma pergunta só para me colocar à prova, então me esquivo dela usando uma expressão ambígua ou uma piada, mas eventualmente também por meio de uma confrontação. Lins, muitas vezes também está em jogo a curiosidade. Elinjir, a curiosidade é uma desconsideração para com a outra pessoa. Da mesma forma como não a pessoa não pode se inscrever-se. No meu coração, você não começará a ver a oportunidade com a ideia de desespero de capazes da rotina. Eu já falo de um boquiagem. Em uma sugestão, o que é o seu mestre? É isso. Ele saiu, mas não estava em casa. Mas quando eu não conseguia pensar algo, o que ele queria falar, eu não sabia que era o que era o meu mestre? É muito importante. Entenderam? Ele passava em casa. O que a gente estava no nosso corpo? A primeira coisa pois o pai era um mestre, mas ele tinha uma encaralhada, e o que ela participava em casa? O futuro era o meu final. A filosofia era o meu mestre, mas tinha alguém de fazer o seu mestre. Eu e o meu mestre gê, os outros. E o nosso objetivo não é eliminar um sintoma, mas fazer com que alguém volte a sentir-se em casa com sua família, de maneira a ficar em ligação com todas as boas forças que nela atuam. Isso dá a essa pessoa uma enorme energia e é sempre um êxito. Em que medida isso age também sobre os sintomas, é uma outra questão. Nesse particular, a competência cabe aos médicos e aos psiquiatras. Por essa razão, sempre encaminho também ao médico ou ao psiquiatra clientes com sintomas graves, quando vejo que é o indicado no caso. Se você está com você, a vida era o único que era. Eu não só conheço, mas sou estava. Não havia ser um êxito, mas eu não tinha medo, mas eu estava em casa. Eu não tinha medo, porque teve que ficar feliz. Eu não tinha medo. Eu também tinha medo de em seu destino, com sua alma e com a grande alma. Por isso, após concluir meu trabalho, posso retirar-me sem fazer uma investigação ulterior. Se eu ficasse curioso e quisesse investigar, não estaria mais confiando nessas forças. Isso teria efeitos maléficos, tanto para mim quanto para o cliente, porque então essas forças nos abandonariam. Lins, quando um cliente lhe comunica, cheio de alegria, que a terapia surtiu bom efeito, isso está em ordem para você ou o deixa constrangido. Elinger, distanciou-me disso como de uma tentação de poder. Lins, não pode ser também uma tentação encontrar regras a partir daí e confiar mais nelas do que no momento e no que este revela. Elinger, é a mesma coisa. Também seria uma tentação de poder. Logo que me deixe afetar por uma comunicação eufórica, perco o chão debaixo dos pés e também minha clareza. E perco força. Nesse momento já não estou livre. Quando sei o mínimo possível, fico ao máximo presente a mim mesmo e centrado. Por causa disso, também não quero saber do cliente tudo o que ele já tinha tentado fazer para resolver seus problemas. Assim fico totalmente desimpedido. O que importa é o momento. Lins, muitas vezes surge nas pessoas que se defrontam com sua psicoterapia a esta pergunta, de onde tiro Elinger tudo isso, ou ainda, como chegou ele a ver as coisas dessa maneira. Elinger, aprendi com muita gente. Lins, disso já falamos. Elinger, a maior parte das coisas eu vejo no momento. Portanto, quando sou exigido e preciso colocar-me, abro-me completamente a situação e as pessoas que estão em questão, sobretudo aos excluídos. Quando os tenho todos presentes e me dirijo a eles com respeito e amor, de repente me vem a solução e eu a digo. Depois de algum tempo, reconheço determinados padrões. Lins, então, disso resulta uma experiência. Elinger, sim, a partir da experiência reconheço padrões repetitivos, como por exemplo, que parceiros anti-riores dos pais são sempre representados na família por algum de seus filhos. Lins, quando eles se casaram pela segunda vez. Elinger ou quando houve anteriormente alguma noiva ou outra relação importante. Também essa pessoa é representada mais tarde pelos filhos. Este é um dos padrões que reconheci. Ocorrem ainda padrões fora do comum, que já não sei como cheguei a reconhecer. Por exemplo, uma pessoa que gosta do conto João Nassote pode ter alguém em seu grupo familiar, geralmente um dos avós, que perdeu uma fortuna. Eu vejo isso de repente e posso confiar nessa percepção. Elinger, você descobriu outros padrões. Elinger, às vezes me ocorrem insights que inicialmente eu preferia não levar em consideração, por exemplo, a frase, a mulher deve seguir o marido, e a complementar, o homem deve servir ao feminino. Quando essas frases me ocorreram, primeiro resisti a essa percepção, mas depois já não consegui ignorá-las. Quando algo assim me ocorre, comprovou, e então o digo e aguardo o efeito. Mas não me envolvo no que a pessoa faz com isso. Não apresento esse insight como se fosse uma tese que preciso defender. Pois é, a pessoa que me contava, se eu quero apresentar, se eu não me engano, não me engano à mesma, se eu for apresentar. Mas eu me engano, se eu não me engano, não me engano, não me engano, não me engano. Isso é tão triste. Eu fui um grande desafio, e eu me engano. Quando vejo algo assim, eu o digo também com toda segurança e o coloco à prova pelo efeito. Quando algo semelhante se passa numa outra situação, não invoco a percepção anterior, pois não estou proclamando uma verdade permanente, mas olho sempre de novo para aquilo que o momento me mostra. Talvez ele me mostre isso desta vez de forma algo diferente, e então o digo da maneira como o estou vendo nesse momento. Mesmo que então seja diferente, e até mesmo o contrário do antirrior, eu o digo exatamente com a mesma segurança, porque o momento não me permite outra coisa. Lins, portanto você não estabelece regras fixas. Elinger, absolutamente. Por conseguinte, quando alguém me diz, ontem você disse isto e aquilo, eu me sinto incompreendido, porque ele pressupõe que não olho para o momento. Olho cada vez com um novo olhar, porque a verdade de um momento é substituída pela verdade do momento seguinte. Por essa razão, aquilo que digo só vale para o momento. É nessa focalização para a verdade do momento que penso quando chamo meu procedimento de psicoterapia fenomenológica. Lins, mas isso não contradiz o que você disse há pouco sobre os padrões. Elinger, justamente, que enfrento a contradição quando ela ocorre, e então peso uma afirmação contra a outra. Lins, essa visão foi uma das causas pelas quais você durante muito tempo não quis publicar nada. Elinger, há muito tempo eu já tinha vontade de publicar algo. Mas muito do que vi estava ainda incompleto, como por exemplo os insights sobre a consciência. Depois de algum tempo notei que basta ver e comunicar apenas alguns aspectos. Eles também atuam assim. Por isso, a maneira pela qual Ordens do Amor foi concebido é muito mais adequada a meu procedimento e a meu modo de percepção do que se eu tivesse procurado dizer algo completo. Lins, há alguma outra coisa essencial sobre essa forma especial de percepção na psicoterapia. Elinger, Carlos Castaneda, em seu livro sobre os ensinamentos de Dom Juan, fornece um breve tratado sobre os inimigos do saber. O primeiro inimigo citado é o medo. Somente quem supera o medo pode ver claramente o real. Lins, e qual é a melhor maneira de vencer o medo? Elinger, é dizer sim ao mundo como ele é. Este é o grande passo. Quem aceita a morte e a doença, o destino próprio e o dos demais, o fim e a impermanência, supera o medo e ganha clareza. Lins, agradeçore por nossa conversa. Elinger, eu também lhe agradeço. Foi um intercâmbio de um, porque, em inglês, o feminino se abençoe. Muitas coisas são as coisas que Você me estimulou a formular e a comunicar-lhe muitas coisas de maneira mais clara. Ordens do amor 1 Guia para o trabalho com constelações familiares Berth Elinger Berte Elinger Ordens do amor é a obra fundamental de Berth Elinger, densa, viva e cheia de ideias surpreendentes. Nela, o autor convida o leitor a acompanhá-lo no caminho do conhecimento, onde a compreensão libertadora e saneadora nasce da observação das complexidades do sistema familiar. A partir desse momento, Tornaz e Clare e Hork muitas crises e enfermidades começam a desenvolver-se em que a pessoa ama sem conhecer as ordens do amor. O conhecimento dessas ordens converte-se, portanto, no ponto de partida para a solução e a cura. Toda pessoa interessada em conhecer e estudar o trabalho com as constelações familiares, desenvolvido e praticado por Bert Linger, encontrará neste livro um êmplu material didático. Ordens do amor espirá-nos humildade e nos comove ao nos fazer presenciar a veia imensa das forças do destino. Ao mesmo tempo, contudo, nos oferece uma saída, por levar-nos por caminhos e mais mortos das corretas. Os pesquisadores acham que o que só existe susto. E a gente não espere o que nos detém entenderá o que os próximos dias é algo mais necessário. Não conseguem discutir os próximos meses, o que os próximos esforços não definiam o que é a verdade. É que não só se tornou a uma da vida, mas nunca passaram a sua empresa. e tenha um ótimo dia! Até a próxima!